E aí, rapaziada que assistiu a Afternet, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje o gameplay de um jogo maneiríssimo que entra em financiamento coletivo agora no dia 19 de agosto. Eu tô falando do Cosmos da Dijon Jogos. Galera, eu, Carlos Couto, Kaká, Leandro Zombie, junto com o Diego, jogamos uma partida do Cosmos e vou te falar que jogo maneiro. E pra provar que a gente gostou, tem o gameplay do jogo que a gente gravou durante a nossa live na Twitch de apresentação do gameplay do jogo. Foi muito maneiro, foi bem legal, o jogo tem uma ideia bem bacana. Cada jogador é um protoplaneta tentando se tornar um planeta importante. A gente até zoou que vai ter uma expansão em homenagem ao Zombie, que é o planeta não. Mas enfim, curte aí o gameplay, fica até o final. Eu já vi, eu já tô acompanhando o chat aqui também, já vi se perguntaram se o Cosmos tem a ver com o Carl Sagan ou não, só uma homenagem, mas sim também porque o cara era um astrônomo, né? Então tem tudo a ver. Qual que é a ideia do Cosmos, né? Cada jogador vai ser um planeta em formação. Então a gente tá num disco protoplanetário, que é quando uma estrela acabou de nascer, e nós somos os elementos que ficaram girando em volta dessa estrela e foram colidindo entre eles e se transformando em planetas de fato. A gente ainda não é um planeta de fato, mas somos o começo de um deles. Então a ideia do jogo é representar o que acontece de fato nessa formação aí dos planetas no universo de verdade, né? Então existem várias coisas que a gente vai precisar fazer ao longo do jogo pra ir moldando as características dos planetas, né? Então a premissa básica do jogo é essa. Aí depois a gente pode entrar mais em explicação de regras, né? Aí sobre como que o jogo surgiu, só uma curiosidade, como eu falei, a ideia é ser bem científico mesmo, né? Então eu tava vendo vários vídeos sobre astronomia e tudo, e acabei caindo num vídeo sobre a formação da Lua. E aí eu falei, porra, vou fazer um jogo sobre a Lua. Aí comecei a desenvolver e tal, acabou que teve a Lua, mas acabei evoluindo as paradas e acabei transformando num disco protoplanetário completo, né? Um sistema planetário, né? E a premissa desde sempre foi o jogo ser científico e representar tudo isso. Então vocês vão ver várias coisas, como formação de satélite, de anéis, aumentar a gravidade, mexer com a temperatura do planeta, e tudo girando em forma do planeta acabar podendo comportar a vida como a gente conhece aqui na Terra. E rola do zombie terminar como um planeta anão? Pode rolar. É bom que o zombie tá mutado, ninguém ouve ele, ele tá putado. Eu xinguei muito nesse momento, tá? O zombie daqui a 50 anos, vamos rebaixar o zombie aí, o planeta anão... Ele vai ficar Plutão. Vai ficar Plutão, né, maluco? Tá vendo? Aí vai ser a primeira e última vez que o Diego chama a gente pra uma parada da besta, toda companhia. Ó, mas aí que tá, mano. Imagina só o financiamento do jogo, a promoção do jogo usando o nosso vídeo. É divertido. Compre com o planeta anão, né? Compre carta extra, né? Vai ter uma expansão, vai ter uma expansão. Uma expansão. Zombie anão, planeta anão. Zombie Planet, né? Mas vem cá, Diego. Como é que tá a produção dele? Como é que vai ser o desenvolvimento do jogo? Financiamento coletivo? Você vai matar nos peitos? Como é que vai funcionar isso? É, o jogo vai entrar em financiamento coletivo daqui exatamente 10 dias. Então, dia 19 desse mês já vai começar o financiamento coletivo. O jogo, o desenvolvimento dele tá praticamente finalizado, assim. Eu considero finalizado, mas enquanto ele ainda não for pra produção, não dá pra falar que tá 100%, que a gente sempre continua mexendo e melhorando as coisas, né? Maneiro, maneiro. Então, alguma coisinha que vocês possam ver aqui no gameplay, pode sim mudar até a versão final. Acredito que questão de arte não deva mudar, mas pode ser que algum ajuste de pontuação, alguma coisinha, possa acontecer até o final. Beleza, tá todo mundo vendo direitinho a telinha aí? Tudo. Então, vamos lá. Eu vou explicar com o jogador amarelo aqui, tá? Então, se o Fabrício quiser ajustar a câmera aí, porque daí fica tudo reto pra todo mundo. Tabuleiro e tudo. Então, beleza. Como eu falei, a ideia é representar um disco protoplanetário. Então, aqui no tabuleiro central, é isso que é representado. Então, no centro do tabuleiro tem a estrela, que no jogo é chamada de Beta Eva, e em volta dessa estrela existem elementos, que são essas fichas, e existem os planetas, que são as fichas redondas. Cada jogador, ele é um desses planetinhas aqui. Então, durante o jogo, você vai ficar rodando em órbita, em volta dessa estrela, coletando esses elementos e usando os elementos pra construção do que você tem aqui pra fazer no seu tabuleiro individual. Beleza. Então, vamos lá. Como que funciona a mecânica do jogo? Ele é um jogo de construção de baralho, só que é aquela construção de baralho onde você tem todas as cartas na sua mão. Na sua vez, você joga uma carta só, ela fica presa na mesa. Conforme você vai jogando várias rodadas, vários turnos, elas vão ficando escassas, e em algum momento você tem que gastar uma ação pra recuperar todas elas pra mão de volta. Então, é nesse esquema. E você pode ir comprando novas cartas aqui que tem no centro do tabuleiro pra fazer as suas ações. Então, essas cartas vão ser as ações de fato. Na sua vez, você vai jogar uma carta, executar o efeito dela, e aí você pode, se quiser, comprar uma carta. Feito isso, é a vez do outro. Então, a mecânica do jogo é super simples. É super simples. As complexidades estão nas ações, de fato, porque daí existem vários tipos de ações diferentes, e na montagem aqui do seu tabuleiro, completar os objetivos aqui do seu tabuleiro individual. Então, vamos dar uma geral sobre a anatomia da carta. Vou explicar primeiro com essa carta transmutar aqui. Como que funciona? No canto superior esquerdo, se tiver algum símbolo, e a maioria das cartas não tem, mas se tiver, é o custo pra você baixar aquela carta. Então, no caso do transmutar, você precisa gastar um recurso qualquer. É isso que esse símbolozinho de pontos de interrogação significa. Do lado direito, existem duas bolinhas. A bolinha grande é o ponto que você faz ao jogar a carta. A bolinha pequena é o ponto que você faz no final do jogo com aquela carta, por ter aquela carta. Vocês vão ver que nessas iniciais aqui, tudo vale zero, mas as cartas que você compra na mesa, aí variam, tá? Tanto os pontos de jogar e os pontos de final de jogo. Aí tem a ilustração, o nome da carta. Aqui do lado esquerdo, essa bolinha, é a quantidade de cartas que existem iguais a ela. Então, no caso dessa daqui, só existe uma, porque essa é a carta inicial do jogador amarelo, né? Mas essas aqui, por exemplo, se você for ver aqui no tabuleiro, rotacionar aqui, tem duas bolinhas. Ou seja, tem duas cartas dessa daqui no baralho. Então, se os jogadores quiserem contar quantas já saíram. Do lado direito, é só uma representação, assim, de tipo de carta. Então, no deck inicial aqui, são as básicas e a única, porque os jogadores têm uma carta diferente dos outros. As outras são iguais. Então, essas aqui são as básicas, essa daqui é a única do amarelo. E aí, no jogo, existem outras, como a avançada, que são as cartas que você compra da mesa. Existe aprimoramento, que eu vou explicar mais pra frente. E existe descarte também, que eu vou só passar por cima, porque a gente não vai jogar com elas. Beleza. Embaixo tem o efeito da carta, embaixo desse efeito tem um efeito ampliado, tá? Isso daqui também vai ficar mais claro mais pra frente. E a última informação é só a qual a carta pertence, qual o baralho a carta pertence. No caso aqui, do jogador amarelo. Isso só serve pra setup mesmo. Aqui na partida não vai servir pra muita coisa. Então, beleza. Então, vamos explicar quais são todas as ações que os jogadores têm desde o começo, essas cinco aqui. E depois a gente passa sobre o resto da rodada. Começando a explicar pelo atrair. Como eu falei, isso aqui ainda está... Ainda pode sofrer algumas alterações, e a principal alteração que pode acontecer é com relação a texto, porque ele ainda não foi revisado. Então, se tiver qualquer erro de ortografia, ou se ainda o texto estiver um pouco confuso, não se preocupem, na versão final pode estar diferente. Mas a princípio, a arte vai ser essa? A arte está finalizada, já está tudo pronto. E que eu estou falando bem maneiro. Está maneiro pra caramba. As cartas são lindas. Por isso que eu perguntei. Está muito maneiro. É, esse daqui é o artigo finalizado. Bota umas cartas foil aí de meta estendida. Verdade. Se der, tudo depende da arrecadação pra rolar a produção. Um vernizinho aplicado nos planetas vai ficar rirado. Se acelerar, está sacanagem, meu irmão. Se acelerar aqui, está irado. Vocês vão ver várias outras que são bem bonitas. Aqui nesses que você compra do centro, tem umas artes bem bonitas. Maneiro. Vai lá. Beleza. Então, vou começar explicando pela carta atrair. O que ela diz? Absorva um recurso a uma distância igual ou menor que a força gravitacional do seu próprio planeta. O que ele está falando? Absorver é sempre pegar um recurso. Pode ser do tabuleiro ou pode ser de outra forma. Aqui ele está especificando que tem que estar a uma distância igual ou menor que a sua gravidade. O que é a força gravitacional? Vocês vão ver que aqui no tabuleiro dos jogadores tem algumas trilhas. A trilha da força gravitacional é essa que está aqui embaixo da ilustração do planeta. Essa meio curvada aqui. Então, se vocês forem ver, pode ser que no Teuotopias seja meio pequenininho, mas tem um número em cima de cada uma dessas casas aqui. Essas duas primeiras. Está escrito 1G, as duas do meio está escrito 2G e as duas últimas está escrito 3G. Isso é a distância que você consegue pegar coisas no tabuleiro. Então, o Atraí está falando justamente isso. Você pode pegar um recurso a uma distância que você tenha já liberado aqui na sua gravidade. Ou seja, no começo do jogo é um só. Se o jogador amarelo jogasse essa carta, a gente pode ver aqui no tabuleiro central que ele tem três opções do que pegar. Ou ele pega esse ferro aqui ou esse nitrogênio aqui ou esse oxigênio aqui. todos eles estão a um de distância. Agora, se ele tivesse já aumentado aquela trilha, poderia estar a dois de distância e poderia pegar também ou também não. Isso é passivo, né? Ele pegou essa habilidade e ele passa a ter todo mundo que tiver a dois dias. Isso. Ele começa... Quanto maior for o planeta, quanto mais massa ele tiver, maior é a gravidade e maior é a chance das coisas que estão em volta desse planeta entrarem nele. Então é isso que essa parte está representando. Beleza. Então se eu jogo o atrair, eu vou pegar um recurso a uma força a uma distância igual à gravidade que eu tenho. Próxima carta, orbitar. O orbitar diz que você pode mover o seu planeta em até três casas dentro da sua órbita. Se vocês forem olhar aqui no tabuleiro, vocês vão ver que tanto pela ilustração quanto por umas setinhas coloridas que tem nas divisórias das casas, a gente consegue enxergar uma órbita de cada planeta. Então o amarelo tem aqui uma aura amarela em volta da órbita dele, o verde, o azul e assim por diante. Existem duas órbitas que não tem nenhum desenho, nenhuma aura ou setinha, que é a Sol e a mais longe do Sol. Do Sol não, desculpa, da Beta Eva, não é o Sol. Isso aqui é outra estrela. Beleza. Então quando você joga a carta orbitar, você pode mover o seu planeta até três casas. E como você se move? Sempre no sentido horário, sempre dentro da sua órbita. Então se o amarelo jogasse essa, ele poderia mover um, dois ou três. Se ele estivesse aqui no cantinho, ele poderia começar aqui, por exemplo, um, dois, e ele não vai vir pra cá, ele vai vir pra cá, três. Sempre seguindo essas setinhas da cor do planeta. Beleza? Sempre que um planeta... Isso. E muito dificilmente você vai trocar de órbita. A gente vai ficar girando sempre nesse mesmo lugar até o final do jogo. E a interação acaba sendo que a gente fica... Quando a gente fica perto um do outro, a gente vai roubando recursos do caminho do outro. Então, quando você move o seu planeta, seja por essa carta ou por qualquer outra carta que mande mover o seu planeta, sempre que você passa por cima ou para em cima de um recurso, você bate nele e ele entra no seu planeta. Então você acaba absorvendo esse recurso também. Sempre que você absorve alguma coisa, por qualquer efeito de carta, você coloca ele dentro da sua matéria, que é essa área aqui no centro do tabuleiro de cada jogador. Aqui é restrito a sete recursos de uma vez. Se em qualquer momento você pegar mais do que sete, você vai ter que descartar até ficar com sete. Na hora que você pegar. Beleza? Certo. Deixa eu só devolver para continuar a explicação. Essas são as duas ações mais básicas do jogo. Pegar coisas do tabuleiro e mover no tabuleiro. No geral, é isso que a gente mais vai fazer ao longo do jogo. De formas diferentes, proporções diferentes, mas é o que a gente mais vai fazer. Transmutar. O transmutar diz que você pode gastar, pode não, você deve gastar um recurso, que é o que está ali no canto superior esquerdo, e aí o efeito dele diz que você pode pegar uma carta, desculpa, um recurso do espaço. O que é o espaço? É o saquinho. Todos os elementos do jogo estão aqui nesse saquinho. Beleza? Eles entram de forma aleatória no tabuleiro, mas sempre quando uma carta ou outro efeito fale para você pegar algo à sua escolha, você pode olhar aqui dentro e pegar o que você quiser. Então, quando a gente transmutar, a gente escolhe quem a gente vai pegar. Sim, está escrito lá a sua escolha. Pode pegar uma sua escolha do espaço. O transmutar, a única coisa que eu sempre falo para a galera lembre-se, ela tem um custo. Então, na verdade, essa carta é uma troca. Você está pagando um e pegando o outro à sua escolha. Aí, antes de explicar o novo ciclo, eu vou explicar as cartas únicas de cada jogador. Cada jogador tem uma carta que só ele tem. Na verdade, o efeito já existe em outras cartas. Muda o nome. Por quê? Deixa eu já falar uma regrinha que depois eu vou relembrar, mas já para deixar claro. existem cartas aqui com os mesmos efeitos que essa. Então, por exemplo, se acelerar, tem uma carta aqui. Opa, não está funcionando. Espera aí. Aí. Depois eu arrumo tudo. Teve utopia e isso, né? Uma bagunça. Mas existem cartas aqui com o mesmo efeito. Por quê? Os jogadores não podem ter mais de uma carta com o mesmo nome, mas com o mesmo efeito, pode. Tá bom? Então, já tenho isso em mente quando eu começar a explicar as cartas aqui que a gente compra. Depois eu arrumo essa bagunça. Ok. Então, acelerar, o que ele está falando? O jogador pode mover o planeta dele até quatro casas. Então, o jogador amarelo tem duas cartas que pode mover. Na órbita mais comprida de todas aqui no tabuleiro. Então, ele precisa andar mais para que ele seja um jogador competitivo. O jogador vermelho ele tem essa carta aqui, o Oscilar. Ela diz que o jogador pode pegar dois recursos do saquinho aleatórios e aí ele escolhe um para ficar e o outro ele devolve. Bom? Poder bem simples assim. Mas lembrando, ele está na órbita mais curta, então a chance de ter vários recursos ali de uma vez é grande também. O jogador verde, por sua vez, tem o Deslocar. Essa carta Deslocar é igualzinho o Atrair, né? Lembra aquela primeira que eu expliquei, que você pode pegar alguma coisa igual a sua gravidade. Só que, com o Deslocar, ele tem mais um de distância. Então, ele já tem mais um na gravidade. Jogando essa carta no começo, ele pega alguma coisa a dois de distância. E o azul, agora eu preciso arrumar aqui, senão o azul não aparece. O azul, ele tem a carta assimilada. diz que ele pode pegar um recurso igual a um que ele já tem na matéria. Basicamente, ele está duplicando um. Ele pega aqui do saquinho. Beleza? Então, esses são os poderes diferentes de cada jogador. Mas, a princípio, é uma carta só. A simetria do jogo está no tamanho das órbitas. Quanto mais perto da estrela, mais curta é essa órbita. Mais rápido você vai girar tudo. Quanto mais distante, mais longo. Beleza. Então, o que é o novo ciclo? Como eu falei naquele começo de explicação, quando você joga uma carta, ela fica atrás da mesa para você recuperar essas cartas que você tem que fazer uma ação específica. E essa ação específica é o novo ciclo. Ao jogar ela, você pega todas as cartas que estão na sua frente para a sua mão e depois você ainda pode fazer uma ação dentre três possíveis. Quais são essas três ações possíveis? Sempre uma melhoria. Sempre vai estar escrito melhorar e esse termo melhorar vai estar mais para frente em outras cartas também. O que é melhorar? É avançar o quanto você quiser e puder pagar em uma trilha. Ou seja, aqui com essa carta você pode melhorar força gravitacional, rotação, que é essa outra trilha aqui do lado direito, e atmosfera, que é essa parada aqui em cima. Não é bem uma trilha, mas daqui a pouco vocês vão entender como é que ela funciona. Essas duas aqui, gravidade e rotação, você tem que seguir uma ordem, da esquerda para a direita ou de baixo para cima no caso da rotação. Só que, como eu falei, sempre quando aparece escrito melhorar, você pode avançar o quanto você quiser de uma vez, desde que você pague todos os recursos. Então, quando você entra em um espaço aqui, você tem que pagar o recurso, para entrar naquele espaço, você tem que pagar aquele recurso. Então, para eu avançar uma casa aqui, eu tenho que pagar um ferro, para avançar para cá, eu tenho que pagar mais um ferro e um recurso qualquer. Depois, mais dois ferros. E assim vai indo, só que você pode fazer isso em uma tacada só. Então, jogando um novo ciclo, recupera as cartas para a mão, escolhe uma dessas três e joga quanto recurso quiser para ela de uma vez. Diego, e quantas vezes você pode fazer essa melhoria? Você faz uma vez a cada carta, a cada vez que você joga um novo ciclo. Mas aí quantas você quiser, você gasta quantos recursos quiser e a quanta dela. Exatamente. Eu queria saber, beleza. Então, vamos explicar o que é cada uma dessas trilhas. A gravidade, vocês já tiveram um teaserzinho, que é a distância de onde você pode pegar as coisas. Além disso, vocês vão ver que aqui nas três últimas casas tem uma bolinha com um número, isso daqui é pontuação de final de jogo. Tudo que tiver no tabuleiro individual é ponto de final de jogo, você não marca na hora. E aqui nas duas últimas casas, se você tiver em qualquer uma dessas duas últimas casas, você vai liberar aqueles textos ampliados que eu tinha falado, os efeitos ampliados das cartas. Então, chegou numa dessas duas, todas as cartas que tenham essa segunda caixa de texto aqui passam a valer. Então, no caso do atrair, ao invés de pegar só um recurso, você pega dois. Por exemplo, aqui no... na quarta casa, é isso? Rotação, aqui? Se eu chegar na quarta casa, eu vi isso também? Então, rotação é outra coisa. Vou explicar ela agora. A gravidade, então, ficou claro, né? A gravidade é pegar coisas de longe e liberar a melhoria aqui nessas cartas, né? Tá bom. Beleza. Rotação. A rotação é a quantidade de ações que os jogadores podem fazer por rodada. Ele é um jogo de turnos alternados, então, na minha vez, eu vou jogar uma carta, executar o efeito dela, e aí, se quiser, eu posso comprar uma carta, vou explicar isso já já, e eu passo para o próximo. Então, vamos supor que começasse com o amarelo, ele joga a carta dele, passa para o azul, ele joga a carta dele, passa para o verde, ele joga a carta dele, vermelho, voltou para o amarelo de novo. Quando a gente chega no first player de novo, a gente move essa ficha aqui para indicar que estamos fazendo a nossa segunda ação dessa rodada, tá? E a quantidade de ações que os jogadores vão poder fazer é limitada por essa rotação. Por padrão, todo jogador começa podendo fazer três ações por rodada, tá? Só que se ele chegar aqui, ele passa a fazer quatro ações por rodada. Se ele chegar aqui, ele passa a fazer cinco ações por rodada. Se só ele tem a quarta ou a quinta ação, ele joga sozinho. Beleza? E a última casa dá dez pontos no final do jogo. Então, a rotação é a quantidade de ações que você faz por rodada. A temperatura, eu falo já já, que a temperatura não pode ser afetada com o novo ciclo, tá? É só gravidade, rotação e atmosfera. Então, daqui a pouco eu falo da temperatura. A atmosfera, como que funciona? Ela não é bem uma trilha, né? Como eu falei, são umas bolinhas aqui. Você precisa preencher esses requisitos. E você pode preencher ele do jeito que você quiser. Você pode passar um carbono e um oxigênio pra lá e depois você passa mais ou você pode passar tudo de uma vez. Você decide. Você vai estocando lá na atmosfera. Exatamente. A partir do momento que tenha tudo que ela tá pedindo, aqui tem três carbonos, por exemplo, você descarta todos eles e coloca uma ficha dessa no lugar. Pra dizer que você completou. Essa atmosfera é basicamente pontos. Então, essa de nitrogênio aqui vale dez pontos, essa camada de nitrogênio vale dez pontos, essa de oxigênio vale seis, e a de carbono vale quatro. porém, ela também serve pra que você possa evoluir a vida no seu planeta. E o que é a evolução da vida? São os pontos. Então, essa trilha que existe em volta do tabuleiro aqui são os pontos que você vai fazer pra vida evoluir dentro do teu planeta. Então, pra você evoluir a vida de fato, você precisa ter atmosfera, senão o planeta fica muito vulnerável, vai entrar asteroides e tudo, pode bater e destruir tudo. Então, você precisa ir construindo a atmosfera. E isso é representado aqui por essas travas. Tá vendo? Vocês conseguem ver aqui no tabuleiro? Do oito pro nove, tá vendo? Tem um meteoro aqui com um símbolo, um chequezinho que é o mesmo que tem nas fichas aqui de atmosfera. pra você passar do oito pro nove, você precisa ter pelo menos uma daquelas camadas da atmosfera completa. Pra você passar do quinze pro dezesseis, precisa ter duas. Pra você passar do vinte e um pro vinte e dois, precisa ter três. Isso daqui, só pra ficar claro, só vale durante o jogo. Então, todas aquelas cartas que você vai jogando e vai ganhando ponto, em alguma hora você vai travar aqui se você não tiver atmosfera. No final do jogo, a gente ignora todas essas travas e marca os pontos do tabuleiro normalmente. Tá bom? Então é por isso que essas travas só vêm até aqui no vinte e um, tá? Por isso que elas estão bem curtinhas. Tá, as travas são pros pontos que a gente adquire durante a partida, então? Durante a partida. Seja por cartas que a gente joga, seja por eventos que eu falo já já. Tá. Tiago, eu tô só com uma dúvida, cara, desculpa. Manda. Na questão da rotação. A rotação é o número de ações que a gente tem por rodada. Isso. Tá. A gente começa com três e tal. E ação, o que que é a ação? É jogar a carta? Jogar uma carta. É isso. Então eu posso jogar três cartas. É a rotação por vinte. Você vai girar a galera, né? Tu não vai jogar três direto. Você vai jogar uma Isso, você joga uma É isso aí. É isso aí. Maneiro, maneiro. É como se fosse um worker placement, só que é um guard placement. Isso. É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque o worker placement você tem aquela trava, os jogadores vão se atrapalhando, né? Aqui você só é só a sua programação, né? Você ir jogando as cartas numa sequência que você acha que vai ser benéfica pra você voltar quando você acha que vai ser benéfica. É, certo. Então, aqui todas as trilhas estão explicadas, a temperatura eu falo já já e a rodada em si é isso, tá? Você joga uma carta e se você quiser pode comprar uma carta e isso é opcional. E como é que você faz isso? Vocês vão ver aqui que existem quatro baralhos no tabuleiro. Cada um deles tem dois recursos do lado. Esse é o custo pra você comprar uma carta daquele baralho. E a carta que tá disponível é essa que tá virada pra cima, tá? Então, comprou, vai estar diferente ou não, aberta ali. Todo fim de turno essas cartas também vão embora. Então, elas vão ficar girando aqui e criando novas opções pros jogadores. Aqui é como se fosse a trilha de cartas disponíveis. Só que existem custos diferentes pra cada uma delas. E a carta comprada vai pra sua mão. É. O custo aqui sempre vai ser um hidrogênio, o custo, o branquinho é o hidrogênio, mais alguma coisa, tá? Então, o hidrogênio vai servir pra isso. Você vai ver que ele não tá muito presente no resto do tabuleiro. Comprou a carta, ela vem pra mão e aí na sua próxima ação, né, você pode jogar ela já se você quiser. Todas essas cartas aqui que estão no centro do tabuleiro, elas dão pontos e elas são chamadas de avançadas se alguma outra carta falar sobre isso. Mas acho que não vai acontecer nessa partida. Beleza. Isso é opcional. Desculpe, eu vou perguntar, comprar carta não é uma ação. É uma ação livre opcional, pode ser. Tenta imaginar que a sua vez é dividida entre A e B. A é jogar uma carta, o B é comprar uma carta e o B é opcional. Show. Obrigado, querido. Beleza. Não adianta. Então tá, então o turno é isso. Joga, compra, se quiser, passa pro próximo. Depois que todo mundo fez três disso, ou mais, né, se alguém aumentou a rotação, a rodada acaba. O Diego travou. O Diego travou. É, o Diego travou. Peraí. Tá, deu offline aqui no jogo, mas tá voltando. Mas vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora estamos. Alô? Estão, Estão. Agora estamos te ouvindo, sim. Estamos te ouvindo. Ah, também. É, o teu som tá picotando. Você deve tá com alguma... Porque, na verdade, o teu áudio também tá meio falhado. Tá meio robotizado, por assim dizer. É, isso aí. Tá picotando direto você. Melhorou? Melhorou, agora melhorou. Tá melhorada. Melhorou mesmo? Melhorou mesmo? Melhorou mesmo? Tô me ouvindo mesmo. Tá bom. tô te ouvindo bem. É, o meu TV Utopia travou mesmo. Deixa eu dar um live sync aqui. Bom, mas eu posso continuar explicando só na voz, se vocês estiverem ouvindo bem. Beleza, pode... Cara, na verdade, tu pode fechar a câmera aí já e tá tranquilo. não tem problema não, pode fechar. Tá só pra ir na minha câmera só, se tu quiser aparecer. Não, porque na tela mesmo só tá eu aparecendo, vocês estão só com áudio. Se quiser fechar a câmera... Agora eu tô te ouvindo, pode mandar. Beleza, eu fechei a câmera, acho que fica melhor. Fica, vai ficar. Melhorou pra caramba hoje. Tá, eu acho que tava consumindo muito dado aqui. Bom, eu vou explicando só no áudio enquanto eu volto ali pro TV Utopia. Não tem problema nenhum, manda ver. Então, como eu tava falando, depois dos jogadores tem a fase que eu chamo de estelar. Todos esses recursos que estão no tabuleiro, eles vão descer uma casa em direção à estrela. Voltei aqui. Então, vocês vão ver que existem umas setinhas brancas aqui. Essa daqui é a direção pra onde esses recursos vão andar. Então, começando aqui sempre pela camada mais interna, pra não dar problema, a gente vai mover um pra baixo, seguindo a setinha, e vira ela só pra identificar que moveu, pra gente não se confundir. Nessa fase, a gente vai mover todos esses recursos. E o que pode acontecer? Três coisas. A primeira é entrar na estrela. Se entra na estrela, é descartado. Tudo que é descartado nesse jogo volta pro saquinho. Outra coisa que pode acontecer é um recurso entrar num planeta. Se isso acontece, o jogador absorve aquele recurso. Simples assim. Então, posicionamento durante a rodada é importante porque tem essa fase que vai cair coisa em você depois. E pode acontecer, eventualmente, é um pouco mais raro, mais pro final do jogo que vai acontecer, de dois recursos ocuparem o mesmo espaço. Quando isso acontece, os dois são descartados e entra um asteroide no lugar. E daqui a pouco eu falo melhor o que são esses asteroides. Vou deixar até ali de lado. Depois que a gente moveu todos esses recursos, a gente vai pra segunda fase importante, que é a fase de translação. Esses recursos, eles estão sendo absorvidos, estão sendo puxados pela gravidade da estrela, que é maior do que qualquer outra coisa dentro do disco protoplanetário. Sim. Só que a gente também tá sendo puxado, só que a gente já tá preso dentro de uma órbita. A gente nunca vai cair pra estrela. Uma órbita é cair eternamente, né? Então a gente tá caindo eternamente em volta da estrela, mas nunca vai cair de fato, né? Vai ficar girando. Então, essa fase de translação representa isso, os jogadores vão mover dentro da sua órbita obrigatoriamente. E a quantidade de espaços que eles movem, de casas que eles movem, já tá pré-determinada pelo tabuleiro. Aqui na órbita vermelha, vocês vão ver que existe sempre uma setinha entre casas. Na azul também, uma setinha entre casas. Na verde e na amarela, tem duas setinhas entre casas. Isso é a quantidade que eles andam. Então, o vermelho vai andar um, azul vai andar um, verde vai andar dois, amarelo vai andar dois. Obrigatoriamente. E aí é como se fosse aquela jogada de carta de andar. Então, se você passar ou parar em cima de algum recurso, você pega ele também. Essa situação, essa fase, obrigado, ela só acontece depois que a gente realiza todas as nossas ações, né? Isso. Eu não comentei, mas aqui no tabuleiro individual de cada jogador tem a sequência de jogo. Então, a primeira coisa é a manutenção, eu pulei, vou explicar já já. Fase dos jogadores é a dois, fase estelar é a três, que é aquela que cai tudo, né? Fase quatro é a fase de translação, que é quando as planetas movem. E a fase cinco, que é a próxima que falta explicar, é o ajuste de temperatura. Entre rodadas, a gente está passando um bilhão de anos, que é como se fosse a vida inteira dessa estrela. pra vocês terem uma ideia, o Sol vai viver dez bilhões de anos. E se eu não me engano, ele já viveu um, alguma coisa, um ponto três. Eu não tenho certeza dessa informação, mas ele já viveu alguma coisa assim. Então, tem mais, sei lá, oito bilhões de anos pra viver. Ah, vou estar aqui mesmo, caguei. aqui, a gente tem sete bilhões de anos. A vida de uma estrela depende da massa dela. Quanto maior, mais rápido ela gasta a energia dela. Então, essa estrela aqui é um pouco maior do que o Sol. Então, vão ser sete rodadas, cada uma representando um bilhão de anos. E nesse bilhão de anos, a temperatura da estrela pode acabar oscilando. E isso vai afetar na temperatura dos planetas também. Então, tem esse ajuste de temperatura no final de cada rodada, onde a gente vai olhar essa carta de evento aqui, vai ver o símbolo que está do lado esquerdo, aqui. No caso aqui, tem dois símbolos, tá? E a gente vai ajustar dependendo daqueles símbolos que estão lá. Podem ter símbolos de gelinho, podem ter símbolos de foguinho, tá? E pode não ter nada. Olha, até parece que eu preparei, foi na ordem que eu falei, pode não ter nenhum símbolo ali. A gente sempre vai olhar lá no final do turno e vai aplicar. Como que a gente aplica? Aí sim, a gente volta lá na trilha de temperatura de cada jogador. Vocês vão ver que tem essa trilha. Os jogadores começam em lugares diferentes, tá? Os mais afastados da estrela começam mais frios, os mais quentes começam mais perto da estrela. E essa é uma trilha de pontuação, simples e puramente isso. No final do jogo, nas extremidades, vale ponto negativo, no meio, vale ponto positivo, tá? É uma trilha simétrica para os dois lados. Então, meio que tanto faz de onde você começa. teve a fase de ajuste de temperatura, a gente aplica ela aqui. Então, se esfriou, move para a esquerda. Se esquentou, move para a direita. E tem cartas que a gente vai usar que vai modificar isso aí também, né? Sim, sim. Senão seria totalmente aleatório, né? Mas isso daqui, não pensem que é como você ajusta a temperatura. Isso daqui é como vai te atrapalhar para ajustar a temperatura. Existem cartas como, por exemplo, essa daqui, esquentar, que permite você mover um para a direita, né? Passar um para a direita ou cartas como essa esfriar que move um para a esquerda. E também tem um outro jeito muito eficiente de esquentar a temperatura do planeta que é com asteroides. Será que eu já explico ele? Acho que eu posso já explicar ele. Mas só para ficar claro como que funciona a rodada, é isso. Depois do ajuste de temperatura a gente passa para a nova fase, para a nova rodada, né? Onde começa pela fase de manutenção. É, antes de explicar o asteroide, eu vou explicar a manutenção. A primeira coisa que a gente faz revela um novo evento e substituir esse daqui, né? A gente pode ir colocando um em cima do outro. Esse novo evento, ele vai indicar o número de asteroides que vão entrar nesse saquinho preto aqui. Então, no caso desse daqui, entra um asteroide. A gente pegaria esse asteroide e colocaria dentro do saquinho. Depois disso, a gente vai colocar elementos no tabuleiro em todos os espaços que tenham esse símbolo aparente, tá? Então, são os pontos de spawn, digamos assim, né? Vai entrar um em cada um desses espaços, desde que ele esteja aparente. Se tem algum elemento em cima dele ou se um planeta está em cima dele, não entra nada. E isso também depende do número de jogadores, né? Se a gente estivesse jogando com menos jogadores, tem alguns lugares que não entram. Beleza. Teoricamente, o asteroide seria para sujar o pool, é isso? Não. É para melhorar. Melhorar? Já chega. Deixa eu só terminar a manutenção. Mas é isso. A gente repovua o tabuleiro aqui. Repopula, né? Repovua, não. Repopula o tabuleiro e depois todas essas cartas que estão aqui no topo de cada um desses baralhos, elas vão para baixo. Só isso. E aí passa o first player, que é esse marcadorzão grandão aqui da estrela. Passa o first player, começa tudo de novo, tá? Então, a rodada em si é isso. Aí vamos para os pequenos detalhes. O que é o asteroide? O asteroide, ele se forma quando dois elementos se chocam ou ele pode entrar aleatoriamente no tabuleiro aqui, nessa distribuição da manutenção. E ele é um coringa, tá? Ele é simplesmente um coringa. Você pega ele e pode usar depois como qualquer outro elemento para qualquer efeito. Além disso, só que... Então, só que você precisa respeitar duas regras para você pegar um asteroide. Primeiro, ele tem que estar no tabuleiro aqui, central. Você não pode pegar o asteroide do saquinho direto, tá? Então, por exemplo, aquela carta especial do vermelho lá, que pegava dois aleatórios daqui, se sair um asteroide, devolve ele e pega outro a fim de que não aconteceu, tá bom? Asteroides você não pode pegar do saquinho de jeito nenhum. Então, transmutar também não pode virar um asteroide, etc. Só pode pegar do tabuleiro com a força da gravidade. Segundo, quando você pega um asteroide, você é obrigado a esquentar ou esfriar. Você tem que escolher esquentar ou esfriar. Então, esse é um jeito de você ir ajustando a sua temperatura. Se você é um planeta frio, você vai querer esquentar. Se você é um planeta quente, você vai querer esfriar. E assim por diante. Por que isso acontece, tematicamente? Quando um asteroide bate no planeta, obviamente, pelo impacto, ele vai virar uma bola de fogo e magma e vai ficar super quente. Só que isso pode gerar um efeito contrário também, que foi quando os dinossauros foram extintos aqui na Terra. O asteroide bateu, levantou uma nuvem de poeira, isso tampou os raios solares e acabou abaixando a temperatura do planeta. Então, os jogadores podem acabar escolhendo se eles querem esfriar ou esquentar. E depois, como eu falei, ele é um coringa. Então, o asteroide, pequeno detalhe, já está explicado. Como eu falei, as cartas também têm um pequeno detalhe que é você não pode ter duas cartas com o mesmo nome. E aí, o que são essas cartas? Existem três baralhos que são fixos. Esse, esse e esse. Quando eu chamo de fixo, o que eu estou querendo dizer? Toda partida, eles vão entrar. Então, essas são as cartas, não vou chamar de básicas, mas são as cartas que vão estar presentes em todas as partidas. Esse baralho aqui, ele é variável. Isso. Esse baralho aqui é variável. Cada partida, os jogadores escolhem um baralho para jogar e colocam aqui. Existem outras opções de baralho. Deixa eu pegar aqui para mostrar. Como, por exemplo, esse daqui. cada baralho, ele tem uma função diferente. Esse baralho que a gente vai jogar aqui nessa partida é o baralho de aprimoramentos, que eu já vou explicar o que que é. Esse daqui é um baralho de descarte, que apresenta uma nova mecânica completamente diferente para o jogo. Então, existe uma rejogabilidade aqui com novas cartas que podem ir aparecendo. Ah, gostei. Irmão. E quantos baralhos haverá no financiamento coletivo? A princípio, três. Esse daqui e mais dois, que é o de descarte. E o baralho de porrada sai quando? Então, tem ele também. É esse aqui. Baralho de porrada. É o que eu chamo de baralho interativo, onde os jogadores conseguem mexer mais. Você é friend of family, interativo. É, interativo. Você consegue mexer mais nesses recursos aqui do tabuleiro. Por exemplo, fazer uma fase estelar no meio da rodada. Então, todos os recursos caem de uma vez e meio que atrapalha todo mundo. Apokolipse contra a nova Gênesis. Gostei. Então, existe algumas possibilidades aqui. Vai depender tudo no financiamento coletivo de quanto que a gente consegue arrecadar, porque tem que colocar cartas na folha, da faca e tudo mais. Ó, já fica o recado, galera. Vamos arrecadar essa merda aí porque eu quero baralho extra, hein? Muito obrigado, Zombe, pelo seu palavreado que acabou de dificultar a nossa monetização no YouTube, mas tudo bem. Sacanagem, agora falando sério. Cara, eu sou maluco por evento e por coisa que muda durante o jogo. Eu tô maluco, cara. Eu acho que o pessoal que tá vendo a live, tá vendo a minha carinha aqui, eu tô ficando maluco. Primeiro tem a carta de evento e agora a rejogabilidade desses três decks diferentes. É óbvio que a gente vai ver o gameplay e vai ver isso tudo funcionando. Só que olha a rejogabilidade da coisa já. Tô ficando maluco. Exatamente. Dá hora. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe que eu preciso explicar. Acho que sim. Os eventos, né? O que são os eventos? Toda rodada entra um novo evento que tem um efeitinho lá. Esses efeitos são 99% das vezes eles são positivos, tá? É sempre que você vai ganhar algum pontinho. Então é como se fosse um mini objetivo durante aquela rodada. No caso desse evento aqui, por exemplo, o jogador que tiver mais oxigênio dentro do seu planeta, na sua matéria, vai ganhar dois pontos no final do turno. Então os jogadores estão tentando acumular oxigênio naquela rodada. Não gastar eles, né? Deixa eu te perguntar. Essa pontuação ela fica travada pela atmosfera. Sim. Então são os dois jeitos de você ganhar ponto durante o jogo. Jogando carta e ganhando esses mini objetivos aqui. Ah, só falando. Em caso de empate, só falando. Em caso de empate, os dois jogadores ou todos os jogadores empatados recebem, tá? Não tem desempate. Show de bola. Maravilha. Pode falar. Tem alguma carta de evento do tipo Peste? O seu planeta pegou humanos. Se não os exterminar, menos 50 pontos ao final do jogo. Ainda não, mas... Tem que ter a carta de evento terraplanou geral. Porque é tudo plano. Então, mas vocês estão vendo que aqui é tudo plano aqui. É. É tudo plano. Tá vendo? Quem é terraplanista pode comprar também. É ruim. Já tô separando as bolinhas de gude aqui pra fazer de redondinho. Não é não? Vai ter em 3D, maluco. Isso aí, ó. Os planetinhas girando. Sensacional. A gente já faz a versão Flickr, né? Vai ter que ptlcar pra poder rodar. Nossa senhora. Jogo de destreza também. É, eu tô lascado, né? Bola de gude, nem sei o que é isso. É. Se tem indistintos aí, tu consegue ptlcar nada. Cara, agora vamos deixar o Diego terminar de explicar, tadinho. Vamos ver se não acaba hoje. Não, mas eu acho que eu já tava no final. Eu acho que é isso. O funcionamento do jogo é isso, né? A rodada tá toda explicada, os minis detalhes estão explicados. A última coisa que eu vou falar é mais uma curiosidade que também aumenta mais a rejogabilidade do jogo. Os planetas, eles já começam com o micro-organismo, né? O comecinho da vida dentro do seu planeta. Não falei? Aqui, a gente começa com o micro-organismo básico. Entendi. o meu áudio voltou. É preto, tá cortando aqui. Tá cortando aqui mesmo. Tá cortando o teu áudio, Diego. Diego não caiu não. Ele tá aqui ainda. Caiu agora de novo. Agora, agora caiu. O teu áudio voltou. O teu áudio voltou. Voltou agora. Cara, enquanto o Diego tá acertando lá pra poder voltar, eu tô achando as ilustrações belíssimas, cara. Não, cara, e esse esquema de você já começar com o micro-organismo, pelo que eu tô vendo, essas cartas de micro-organismo vai ser diferente pra cada um. Ou seja, você tem a rejogabilidade da órbita que o seu planeta entra, sacou? A rejogabilidade do... Do deck. Do deck. Do quarto deck. Do quarto deck e do micro-organismo que você começa, cara. Sim. Meu irmão, a quantidade de partida que tu vai ter que jogar desse jogo, pô, cara, é sensacional, cara. Esgotar, né? Esgotar as variantes. Caraca, que é sensacional. Dá vontade de começar aqui e você fechar a série, né? Do... 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 Carl Sagan e do Neil deGrasse Tyson. Isso aí. Fazer uma denúncia aqui, porque estão me sabotando a minha internet aqui. Ah, não duvido nada, maluco. Depois das atitudes durante essa semana, já devem ter mandado aí o pessoal da Nutella aí, ó, pra cima. Não duvido nada. Tem denúncia. Aqui tem denúncia. Caramba, tá caindo direto, meu. Que isso? Mas vamos lá. O que cortou? O que cortou aí? O que cortou, você ia fazer a explicação do micro-organismo. Do micro-organismo. Do micro-organismo. Só que a gente partiu do princípio e já explicou aqui acreditando que cada partida, cada planeta pode começar com um micro-organismo diferente, não é isso? É isso aí. No modo básico do jogo, eu sempre apresento esse micro-organismo aqui que é dos jogadores. então é só o recurso inicial, não tem efeito nenhum. Então vocês podem ver que os jogadores começam com os recursos que já estão marcados ali. Mas tem esse monte aqui? Tem esse monte aqui que são poderes variáveis. Cada jogador começa com um poder diferente e recursos iniciais diferentes também. Então, isso daqui confesso a todos que eu ainda estou terminando os ajustes porque tem muitas variáveis daquilo que pode acontecer. mas a grande maioria deles eu diria que tem dois ainda só que precisam ter tomado mais de cuidado mas a grande maioria deles já está tudo certinho são vários poderes diferentes que os jogadores podem testar. Show de bola. Caraca, meu irmão. Está maneiro, hein? Então, mas na de hoje vamos jogar sem eles. Pode, porra, com vontade. Deixa eu esconder isso aqui. Beleza. Então, acho que é isso o jogo. Só recapitulando. na sua vez você joga uma carta executa o efeito pode comprar uma carta passa para o próximo. É só isso que você vai fazer. E deixa eu te fazer a pergunta. No lado direito do player age tem o aprimoramento. O que seria isso? Sim, é isso que eu ia falar. Esse deck que a gente vai jogar hoje é o deck que tem cartas de aprimoramento. Quando você joga essa carta ela não vai para frente do seu tabuleiro. Ela vai para a lateral direita. Ela vem para cá. E aí você marca os pontos normalmente mas a princípio essa carta não tem um efeito ativo. Você não vai fazer o efeito dela na hora que você joga. Ele vai ser um efeito passivo e vai ficar até o final do jogo valendo. Quando você retorna as cartas para a sua mão você não retorna aprimoramentos também. Só volta os que estão aqui na sua frente. Então no caso dos anéis ele permite você sempre que você se move levar recursos junto com você que estão no seu lado. adjacência. Mais uma coisa o aprimoramento na hora que a gente compra a carta a gente já joga ou compra ele vai para a mão. Você tem que perder entre aspas um turno para baixar ele. Tá. Eu dedico um turno e joga ele na mesa. Fechou? Acho que é isso. Então vamos. Vamos embora. Deixa eu só vir agora para matar. Eu não passo meu deck para ninguém. Não rola um... Não. O teu deck fica na mão você vai jogar uma carta da tua mão e vai pegar para a galera. Beleza. Beleza. Eu sou o azul então deixa eu virar para o azul aqui. Se quiserem trocar aí não tem problema. Beleza. Vamos ao azul aqui. Deixa eu virar para o azul. Olha no... No memorando que o Diego me mandou estava dizendo que o amarelo começava. É já está aqui pronto. Eita caceta olha só hein. Chutei e acertei. Pega todas as cartas aí e põe na mão e é isso. Eu vou só dar um refresh aqui porque duas cartas minhas sumiram. Ou então se alguém tentar ver se consegue buscar ela. Não estou vendo. Ih, peraí que uma carta minhas sumiram. Ah, acho que eu achei. Peraí. Como é que eu dou zoom na carta para ela parecer maior? Você clica nela e aperta espaço. Caralho. Peraí que eu fiz merda. Quer resetar a mesa, Diego? Reseta a mesa. Não é merda fácil não? Ih, peraí. Puxei isso daqui. Por que eu puxei isso daqui? Não, já foi. Já consegui. Beleza. Já foi. Pô, beleza. Eu não vi que eu tinha pego as fichinhas. Ah, tá. Eu paro o mouse em cima e aperto o Z. O Ederson Ares botou aqui, ó. Boa noite. Tem amigos que jogaram no Doff e falam muito bem desde lá. Show de bola, mano. Pô, salve Ederson. Boa noite, seu lindo. É, eu nem vi que tem pergunta no chat aí ou já foi tudo salado? Pode, pode. O pessoal está bem caladinho ali, bem concentrado. Beleza. É isso. Então o Kaká apareceu ali. Tá, acho que tudo pronto. Então, já que o Zombi se solidarizou aí, ele começa. Só pra falar, esse primeiro evento aqui que apareceu... Já aplica, né? Era do gelo. A gente já está com o G, não é isso? Não, ele dá dois gelos. Não, mas a gente já está com o G, com o de gravidade. Ah, um de gravidade. E a gente já aplica esses dois gelos aqui. Ou seja, eu que já estou no gelo me arrebentei, né? Porque já corri lá pro talo. Como é que a gente grava mesmo a câmera, hein, Fabrício? É F1? Gravar a câmera? Não entendi. É. Ah, não sei. É, gravar. Eu não sei. Eu não uso essas malandragens, não. Eu não sei usar essas malandragens, não. Ih, o Zombi está offline também. O que tu fez, Zona? Caiu, Zona? Literalmente, foi um barulhão. É, o Zombi caiu. O Zombi caiu. Caiu também. Tá, o meu... É o azul. Fica tranquilo, maluco. Fica aí. Quando você tem hater profissional, é isso aí. Vai aprendendo aí. Azul. Azul. Tá, eu sou o segundo na órbita, né? A partir do Sol. O vermelho é o mais próximo, depois sou eu. Alô? Voltou, Zombi. Voltou, voltou. Deu um estalo aqui, bizarro. Não tem de porra nenhuma. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí que ele tá tendo que recarregar. É bandinga. Tá bom, pode carregar ele. Fior que ele tá recarregando aqui. Fica tranquilo, maluco. O mal não vencerá. Mas o meu computador ele tem estado bem estranho. Eu acho que eu vou ter que fazer um formato dos pontos aqui. Mas belezinha, vamos lá então. Primeiro ele joga uma carta e depois tem a opção de comprar uma carta. Então vamos lá. só o amarelo. Então, cara, foi o seguinte. A gente já começa com um de cada, né? Material. Isso. Beleza. Mas pra fazer as ações de subir na rotação e na força gravitacional, eu preciso jogar a carta ou só descarto a carta por desencargo pra poder fazer a ação? Essa parada que eu não pesquei é uma ação simples? Fase do jogador. Jogar uma carta, comprar uma carta opcional. Ou é na fase estrelar que eu gasto pra upar? Diego caiu. Deu offline. Esses aprimoramentos aqui a gente gasta com uma ação, né? Em vez de jogar a carta, né? Isso aí. A gente gasta, a gente baixa ela. Tá. Tá, então a fase aqui, fase de jogadores, joga uma carta, compra uma carta. Beleza, se eu quiser. É opcional. Fase estrelar. Fase estrelar. É a fase que faz o... que eu posso fazer o... fazer o upgrade da gravitacional e essas pelas todas? Fase estelar? Não, fase estelar é aquela que roda as coisinhas... Os itens, né? Os itens vão cair uma... Elementos. Os elementos vão cair um anel. Vão indo em direção da... Da estrela. Da estrela maior. Beleza. Agora tem que ler o que cada carta faz. É, isso que eu tô lendo aqui. Vamos lá. Tá, isso aqui eu entendi. Espaço igual a outro. Na matéria do seu planeta. Beleza. Tá, eu vou jogar aqui o atrair. Vamos lá. Tá. Eu vou absorver um elemento a uma distância igual ou menor que a força gravitacional do meu protoplaneta. E as cartas só voltam se você jogar um novo ciclo, né? Isso aí. Isso. Eu vou pegar... Eu vou pegar... numa nova rodada sem ter a parada. Vou pegar esse elemento aqui, ó. Eu tô achando interessante. Recuha um espaço na temperatura do seu protoplaneta. percebi aqui que sempre quando eu abro o tweet eu caio. Não, beleza. Ele pode estar dando... Então, fica tranquilo. Fica tranquilo que a galera guarda aqui as perguntas e a gente pergunta tudo no final. Fechou. nos dois juntos, tá bom? Vamos lá. Eu acabei de jogar aqui, peguei o elemento, vou fazer a compra de uma carta. Tá bom. Tá? Eu vou comprar o anel. Tá? Aí eu tenho que pagar um elemento pra ele. Perdeu o seu? Então, galera. É o friendly. Pelo amor de Deus. Eu não preciso... O que é isso, hein? Mas foi super friendly. Eu só tava preocupado com o anel do amigo. Quem tá saindo e bateu forte em Cacá? Ela nunca saiu de mim. Aí o vídeo do Fabrício não vai pra página do financiamento coletivo por causa de vocês. O custo é sempre que tá impresso no tabuleiro, tá? Tá. O custo da carta é pra você jogar ela. Ah, tá, tá. Então, peraí. Eu tenho que pagar um hélio e um carbono. Isso aí. E aí, onde eu coloco isso? Um saquinho preto aqui. Tá, peraí. Vou selecionar aqui. Tá. E isso é porque você precisa descartar uma carta pra fazer ou a ação dela ou fazer essa compra, não é isso? Sim. Na sua vez, é obrigatório jogar uma carta. Sempre. E... Beleza. Eita, caceta. Ah, vai ali. O Fabrício. Fala. Beleza. Eu tenho no meu planeta cinco. Cinco recursos já. Tenho no máximo sete. Pode ter no máximo sete. Diego, pra fazer os aprimoramentos, eu os faço em vez de realizar uma ação? Isso, é uma carta normal. Você joga ela. Só que ao invés de ir pra sua frente, vai pro seu lado. Não, não. Desculpa, eu... Ah, você tá falando melhoria aqui nas trilhas, né? Isso, melhoria. Então, você sempre tem que jogar um novo ciclo. Ah, beleza. Tá. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Existem outras cartas, como, por exemplo, essa rotacionar aqui, que permite você fazer uma melhoria na rotação, especificamente, pagando um recurso a menos. E aí, é um jeito de você fazer melhoria fora, sem ser o novo ciclo. Caso contrário, só com o novo ciclo. Valeu, querido. E... Entendi. Entendi. Beleza. Vamos lá. Eu vou... Eu vou jogar. Absorva um no espaço igual... Eita, calma aí. Absorva um recurso do espaço igual a outro recurso presente na matéria do seu planeta. Esse do espaço é de qualquer lugar ou só na minha gravidade? O espaço é o nome do saquinho. Ah, o espaço é o nome do saquinho. E se não vier o que eu quero, eu perco a parada? Não, você escolhe. Você duplica um igual. Ah, como eu já tenho um de cada, acho que agora é a hora de fazer isso, né? Porque se eu fizer sem ter eles ali, se não der net, eu não pego, é isso? Exato. Ah, beleza. Então, a hora de jogar é agora. Então, beleza. Eu joguei esse aqui. Aí eu pego... E aí você escolhe. Absorve um do espaço igual. Beleza. Qual que eu... Ah, eu tenho que ter essa sorte? qual é o que eu vou querer igual. Não, você escolhe. Você escolhe. Tá, eu pego o conto do saco, então. Não, aqui, assim, no físico é mais fácil. É só você olhar lá dentro e pegar o que você quiser. Ah, beleza. Aqui eu tiro vários e você escolhe. Beleza, eu vou querer ferro. Beleza. Só puxar aí. Aí o resto... Para, São Vitor. Eu tô tentando me segurar. Uma porra. Um fica colocando o anel, o outro fica levando ferro. Tá difícil pra cacete, cara. Olha só, a gente já sofreu... É difícil, né, Cacá? Olha só, a gente já sofreu ataques por estar fazendo isso aqui hoje. Eu preciso que o vídeo esteja na página do Catarse. Isso tá complicando a minha vida. Já parei. Já parei. Se é no Jack, eu nunca ouviu, ele fica no sapatinho, que aí ele perde o emprego dele. Aqui, como é na amizade... Eu não fico, não. Não tenho rabo preso com ninguém. Vai lá, vai lá, vai lá. Você vai querer comprar alguma carta, Fabrício? Não, eu posso jogar e comprar também? Sim. É a fase B, lembra? É a fase B que é opcional. Beleza. Então calma aí, que tem uma parada aqui que eu quero. Fabrício, você sabe que você não precisa ficar girando a câmera, né? Você pode só passar o mouse em cima e apertar a barra de espaço. Opa, aí, ó. Supletivo, supletivo. Aqui tem informação. Pô, é outro patamar. Já até dá o zoom, né? Pô, é... Cara, eu tava colando a cara na tela pra ler a carta. Eu tava vendo tu beijando o monitor, Maré, pra fazer. Pô, eu tava sentindo uma besta. Mato que eu já sou. Tá, mas esse rotacionar não é um aprimoramento. Eu tenho que jogar ele e pagar o recurso pra poder avançar, né? Isso, beleza. Esse daqui você faz uma melhoria na rotação com um desconto, né? Beleza. Isso aqui é igual o outro. Você pode optar por trocar o símbolo. Tá, não tem interesse. Obrigado. Tá, isso aqui é hélio e neônio, né? É nitrogênio. Nitrogênio. É neônio. E olha que eu sou filho de químico, hein? Só de... Ô, leônido. Parar dele já essas confusões, hein? Eu vou pagar, então, um hélio e um nitrogênio. É hidrogênio, tá? Não é hélio, não. Desculpa. Mas aí, nesse caso, tudo bem, né? É que neônio eu acho que não existe. Existe neônio? Não, não. Existe neônio. É. O bagulho que fica nas portas lá. Isso eu inventei agora. É, ele é método que você encontra, inclusive pendurado na árvore. Tá, beleza. Eu vou... É aquele momento em que o Diego fica silêncio porque ele já se arrepende de ter convidado a gente. Não, eu fiquei silêncio porque é minha vez. Eu vou jogar o deslocar aqui e vou pegar esse carbono que tá a dois de distância. Porque eu deslocar é pegar uma distância da minha gravidade mais um. Então, no caso aqui, dois. Vou pegar esse carbono aqui. E aí, eu vou... Eu vou gastar hidrogênio e ferro pra pegar essa carta aqui com o Cacataleno. Sacanagem. Temutopia tem isso, né? Que você pode ficar vendo a mãozinha do Cacataleno, né? Não tem Poker Face, né? É. Vai lá, você. Então, vamos lá. Eu vou... Vou jogar lá atrás. E aí, eu vou pegar esse hidrogênio aqui vizinho do V. Beleza. Aí, como eu tava lendo a carta, eu vou ver o que saiu agora pra ver se eu entendo. Se vale a pena comprar. Pera aí. Ah, lembrem-se que sempre que você joga a carta, você marca o ponto da bolinha grande, hein? Não esqueçam disso. A bolinha pequena é... Ponto de final de jogo. Ah, eu não expliquei isso. Final de jogo. Depois do final da sétima rodada, acaba o jogo, tá? A gente faz todas as fases e tudo, né? De estelar e translação. E aí, depois, a gente vai contar os pontos. Nessa pontuação final, a gente ignora as travas e vai marcar. Somar o que a gente já tem aqui. Os pontos de tabuleiro individual, tá? Tudo que a gente marcar aqui do nosso tabuleiro individual. Além disso, todas as cartas têm essa bolinha pequena, né? Nela. Esse é o ponto de final de jogo. Então, você soma todas essas bolinhas pequenas das suas cartas. Adiciona nos pontos também. E cada dois recursos que sobrarem no seu tabuleiro valem um ponto. Maravilha. É isso. Já sou eu? Não, é o... Estou terminando de ver se eu compro uma carta. Eu acho absurdo você fazer essa pergunta pra apressar o amiguinho. Eu vou compressar e ajustar aqui. Puxa pra mão. Vou levar lá, pode deixar. Fechou. Chegou no primeiro jogador de novo, a gente passa essa ficha aqui pra indicar que estamos fazendo a nossa segunda ação. Vai lá, Zon. E nessa vamos fazer só três, né? Só três. A não ser que alguém aumente. Alguém que aumente. E esse de aumentar é a qualquer momento? É o novo ciclo. É o 2.2? É sempre quando eu jogo um novo ciclo. Você escolhe alguma dessas trilhas pra melhorar. Beleza, beleza, beleza. Show, show, show. Tá entendido. Tá entendido. E aí eu posso jogar quanto eu quiser, né? É isso? Sim, pode avançar o máximo que você puder. Uma perguntinha. Pra jogar na atmosfera é a qualquer momento ou no novo ciclo também? Também, no novo ciclo. Beleza, beleza. Pô, e esses sete recursos que tu falou pra guardar aí fica apertadinho, hein, garotão? Hum, malvado. Só pode ter sete e tu quer fazer um monte de parada. Caraca, e esse pessoal malvado aí de ouro radical. O zombie tá fazendo umas contas malucas ali. Tô, desculpa. Eu tô... Não, imagina, eu tô só te enchendo. Quando o zombie entra no modo quero ganhar, maluco, é isso aí. Se prepara. Ah, vamos lá. Adoro a expressão. Diego, fazer uma pergunta. Quando coloca o anel e você faz a movimentação você vai arrastando por onde você passa ou você só arrasta quando você tá parado e você começa a se movimentar? Então, você move o seu planeta sozinho e aí depois você pega aqueles três recursos que estavam em volta de você e coloca eles em novas posições aonde você parou. Tá, aqueles três que estavam em volta de você enquanto você ainda estava parado. Isso. Tá. Querido zombie, você viu a quantidade de coisa que daria pra aproveitar nessa sua frase? Não, para, moleque. Vamos parar, por favor. Tá vendo? Depois eu acolpei minha. Mas eu não fiz nada. Eu fiquei aqui digno, tranquilo, tá? Eu acordava com você atormento do digno. Vamos lá. Eu vou dar uma acelerada aqui, ó. Beleza, anda quatro. Vamos lá. Até quatro. Eu vou aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Beleza. Aí passou por cima desse nitrogênio e pega ele. Exatamente. Não precisa parar em cima dele. Passando eu pego. Isso. Só de bola. Tá. Pode jogar o próximo. Beleza. Bora lá. Fabrício, tô indo. Calma aí, calma aí. Bota a pressão lá. Pera aí. Ah, tá. É porque... Tá, tudo bem. Tá, vou jogar aqui. Eu atraí. Vou atrair esse aqui a um de distância pra cá, pra mim. Também. Não, hidrogênio. Hidrogênio. Calma. Eu fico com esse grupo dos a metade na cabeça. Tá me quebrando. Vai. Não vai comprar nada? Cara, não. Calma aí, mané. O Crisão me desconcentrou aqui. Eu ia explicar porque que eu sei disso. Vou explicar porque que eu sei disso. Mas se eu explicar porque que eu sei disso, é mais um Friendly Fire. Cara, eu não vou comprar nenhuma carta, não. Vou ficar no sapato aí. Beleza. Eu vou jogar essa fracionar aqui. Ela me dá um ponto na hora que eu jogo. E eu vou absorver um do espaço igual a um que eu já tenho. Eu vou pegar um carbono aqui que eu já tenho. Beleza. Beleza. e fechou. Pode ir. Bora lá. Eu vou orbitar. Vou andar minhas casinhas. Espera aí. Passou, parou, pegou. Show. Já tô lá com esse nitrogênio na mão. Vai querer comprar alguma coisa, Kaká? Não. Vou dar uma guardada agora no material. Pode ir, zombie. Aí estamos em uma nota terceira. Essa pergunta do Diego é que nem no Board Game Arena quando ele fala quer passar mesmo e tu fica bolado, né? Será que eu tô deixando alguma coisa passar? Você tem certeza? Você tem certeza que você quer passar? Cara, ele vai comprar todo turno e a gente tá boleando aqui no bagulho. Já percebi isso? Não, já percebi que tu tem que montar o deck no início. Vamos lá. É... Eu vou... Kaká, se segura, hein? Eu vou jogar o anel. Lembra que ela tem um custo, né? Sim, 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 sim. Eu vou pagar com custo aqui de, se não me engano, N é nitrogênio. Isso. Tá. Ou pode ser neônio, né? Que é o novo elemento químico criado. É o novo elemento. E... E é isso. Aí você marca os pontos. Ah, é. Três pontos. Ô, o neônio... O neônio pode ser também o... Seus... Seus... Sabe nada. Neon e neônio também. Existe, é? É, neônio. Eu não tô falando, cara, que eu não sou... Sou maluco. Pode ir ao próximo. Que é o N.E. Que é o grupo dos ametais. O único grupo que eu conheço na tabela periódica é os ametais, pô. Pode ser o nivônio também, que é do grupo dos grujos. Dos grujos. É o nivônio também. Neon ou neônio. É, elemento que... Sou eu, né? N.E. Número atômico 10. Ah, eu vou jogar aqui. Eu vou jogar aqui, ó. Orbitar. Orbitar. Que é mover até 3, não é isso? Isso. Beleza. Então, ó. 1, 2, 3. Vem pra cá. Não, não, não. Você mudou de órbita aí. Não, eu tô no azul. Eita. É, então. Você vem aqui, ó. Você tá aqui, ó. Você começou aqui. 1, 2, 3. Pronto, óbito do Diego. Então, eu vou voltar o bagulho. Vou pegar... Eu vou usar uma outra carta, então. Porque eu pensei que tava na órbita errada ali. Eu vou voltar. Eu vou pegar o de pegar. É... Que esse aqui absorveu 1, a sua escolha do spa. Ah, tá. Que é o... Ao lado é só aquilo, né? Hum... Entendi. Entendi. Porque o transmutar que tem aqui é absorva 1, a sua escolha, mas tem que pagar. É como se fosse fazer o troca-troca. Então, é isso aí mesmo. Eu vou jogar aqui o tosto. Caraca, mas... Aí eu não vou conseguir nunca subir na vida, mano. Eu vou mutar aqui, cara. Tem que melhorar a sua atmosfera pra poder fazer isso. É, pra melhorar a atmosfera. Aí eu fico assim, pô. Por que eu não consigo mais assinantes? São os haters? Não, cara. É isso aí. São os amigos. São o jeito, não. É trabalho interno. É, os amigos mesmo. Vai lá. Vai lá. Então, eu andei pra cá, peguei um ferro e tô maneiro. Vai lá. Beleza. Fabrício, você não quer fazer um áudio interno só pra gente, não, cara? Tem certeza? Não, agora já foi, maluco. Tamo aí. Diego Felizão, que ia botar o vídeo lá no oferecimento coletivo aí. Vai ter que pôr um pessoal mais sério aí, formado em jornalismo, pra poder fazer isso. Eu vou jogar o novo ciclo. Já vou voltar essas duas pra mão. E aí eu vou fazer uma melhoria aqui na minha rotação. Então, eu vou pagar um nitrogênio pra avançar aqui pra um qualquer. Um carbono. E dois carbonos. Então, agora eu tenho quatro ações. Pode ir? Beleza. Eu vou dar uma oscilada. Quando você vê o designer fazendo algo totalmente diferente do que você imaginou, você sente uma besta, né? Não, para. Tem vários jeitos de seguir aqui. Eu pego duas. Duas do saquinho e fico com uma, certo? Isso. Isso. O que acaba definindo a sua estratégia, assim, você pode forçar uma estratégia, mas eu acho que o que acaba meio que definindo é o posicionamento dos recursos em volta de você no começo do jogo, né? Eu comecei com bastante carbono em volta, então o que precisava de carbono, ou era atmosfera ou era rotação. Aí eu escolhi rotação, por isso aí. É isso. Tá, eu já peguei aqui e agora eu vou ver se eu compro uma carta. Peraí. Eu vou comprar mais uma carta. Eu vou comprar fracionar. Ô, Cacá, só um negócio. Acho que aqui a fichinha da temperatura tá errada, né? Você não mexeu a temperatura ainda, né? Não é no início da rodada, quando abre o evento? Não, é no final. Ah, tá, beleza. Peraí, é no final da rodada? Eu mexei minha temperatura no começo. Não, é no final. Tá, então... Tá, eu paguei aqui, tá? O seu começa aqui mesmo, ó. A aurinha amarela aqui na casinha, tá vendo? Ah, tá, tá. Então eu tenho que mexer no final, beleza. As pecinhas que eu uso... Vai pro saquinho. Os itens que eu uso vão pro saquinho, beleza. É isso. Então, ó... Eu coloquei no chat lá como é que eu aprendi esse bagulho aí dos viagens nobres. Mas fica no chat lá, pelo amor de Deus. Ah, agora eu vou lá ver. Ó, eu... Não, 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 não vou ler, não. Fica a tua coisa, não vou ler mais alto. Vai lá, Rodrigão. Ó, agora é a quarta ação, tá? Beleza. Então, a gente checa. Então, o zombie não tem quarta ação, porque não avançou ali. Fabrício não tem quarta ação. Eu tenho. Então, eu vou fazer minha quarta aqui. Eu vou duplicar. Não, eu vou... Eu vou jogar esse deslocar aqui de novo. E vou pegar esse hidrogênio aqui que tá a dois de distância. Porque tu aumentou a tua gravidade? Pra dois G? Não. Aumentou a rotação. O deslocar é um G a mais. Ah, e dá um G a mais, beleza. E... E é isso. É, passei. Então, aí a gente iria pra quinta ação, né? Porque o KK também não tem a quarta. E ninguém tem quinta, então acabou. Aí a gente faz a fase estelar. Que é todos esses recursos aqui descerem. Então, eu vou começar devagarzinho. Depois eu aumento e acelero aqui. Então, esse cara vira pra cá. Esse cara vira pra cá. Esse cara vira pra cá. Todos eles são descartados, que eles entraram na estrela. Aí, ó. Esses caras todos aqui, eu vou mover de uma vez. Beleza, ó. Esses caras vêm pra cá. Esse vem pra cá. Beleza. Esses pra cá. Esses pra cá. Beleza. Esse aqui. Esse pra cá. Show. E eu acho que é isso, né? Mover tudo. Isso, isso. Beleza. Depois disso, os jogadores vão movimentar os seus planetas. Então, começando aqui pelo vermelho. Ele anda um pra cá. Aí pega esse hidrogênio. Cara, garote aí. Esqueci dessa parada. Tinha que ter movido com a primeira. Agora que eu pegava dois recursos. Cara, eu esqueci disso. O azul anda um pra cá. O verde anda dois. Aí pega esse. E o amarelo anda um, dois. Mas o zombie esqueceu, mas pegou dois aqui, né? É. Eu fiz uma comportação totalmente diferente. Esqueci totalmente disso. Às vezes você ser uma besta, te ajuda. É, é isso aí. Fortalece. Tá aí. Tá na mão. Depois que fez a translação, aí tem o ajuste de temperatura. Então, a gente vê o efeito aqui na carta, né? No caso, todo mundo esfria dois. Se só puder esfriar um, esfria só um. Aí ganha a pontuação que tiver aqui já. Não, não, não. É só no final do jogo. Beleza. Beleza. Acabou a rodada. Então, a gente passa aqui pra segunda. Abre um novo evento. Boa. Opa, eu não embaralhei. Eu tô usando o mesmo do exemplo. Beleza. Abre um novo aqui. Não vai ter ajuste de temperatura, que não tem símbolo, tá? Então, no final da rodada, a gente já sabe disso. Vai entrar dois asteroides no saquinho. Então, eu tiro dois aqui e coloco aqui. E agora a gente povua aí o tabuleiro. Se vocês quiserem ajudar, vai um pouquinho mais rápido. Ao final do turno, o jogador com mais cartas na mão recebe dois pontos de vitória. E esses dois asteroides, eles entram onde, Diego? Eles entraram no saquinho. Eles vão sair aleatoriamente aqui. Tá. Se sair, né? Porque o saquinho tem cem recursos. Pode ser que não saia. É todos os espacinhos que tem sobrando, né, Diego? Isso. Ih, botei errado então. Pera aí. Tem algum espaço sobrando já? Não. Já tinha um ali já. Ah, não. Tá certo. Eu vou só virar todos eles pra mesma face. Pra gente não confundir na hora de... Fechou, acho que é isso. Colocou tudo. Essas cartas aqui vão pra debaixo do baralho. Então deixa eu já mover todas elas. Que interessante aqui. E passa o marcador de primeiro jogador pro próximo. Então, no caso, agora quem começa é o Fabricio. Ok. Vem cá, gente. Qual é a fase que a gente pode pagar pra fazer as paradas? A gente pulou isso não, né? Não, é o novo ciclo. Você joga a carta. Caraca, mas ele é cismico essa parada. É quando eu jogo o novo ciclo. Quando eu jogo o novo ciclo. Aí tu faz a parada toda, maluco. Porra, burro. Espaço. Eu vou... Qual que é? O amarelo pontuou como, Zubito? Na carta que tu jogou? Na carta que eu joguei que ela andava três pontos. Ah, os anéis. Beleza, beleza. Tranquilo. Tá, eu vou... Essa carta aqui do ajustar, o ponto é agora? Quando eu jogo, quando eu jogar ela eu ganho dois pontos? Sim, a bolinha grande é na hora. Na hora, beleza. A bolinha pequena é no final. Beleza, show. Então, caraca, é isso aí, Caprião. Eu vou usar aqui o... Vou jogar o esfriar. Que eu volto um na minha temperatura. Beleza. E na ação do meu turno, eu vou gastar um ferro e um hidrogênio pra comprar aquela carta lá. Isso aqui de cima. Beleza, não esquece de marcar os pontos aqui. Dois. Dois pontos, beleza. Fechou. Eu vou... Onde é que eu tô? Tô aqui. Deixa eu andar. Vou andar. Andar tá bom. Orbitar. Um, dois, três. Aí pega esses dois hidrogênios aqui. Pode seguir, não vou comprar. Não, peraí. Deixa eu ver se eu vou comprar. Eu vou comprar essa aqui, ó. Só um branco e um vermelho. Oxigênio e hidrogênio. Pode ir. Eu vou fracionar. Ando um ponto. E aí eu vou pegar um carbono. Tá. Deixa eu abrir aqui. Tá lá. Obrigado. Pode seguir. Quando a gente usa o transmutar, a gente paga um qualquer e a gente pega um qualquer do espaço, não é? Isso. Tá. Vou tentar abrir o tweet de novo pra ver o short. Se eu cair, já sabe. Eu vou jogar Orbitar. Eu vou avançar três. Aí quando eu avanço o três, eu arrasto tudo que tá adjacente comigo. É até três, né? Um, dois, três. Isso. Aí. Um, dois, três. E esse aqui é pra cá. Um, dois, três. Aí quando entra aqui, ele se funda e vira um asteroide. Não é isso? Diego? Diego? Foi. É, foi o que eu falei. Eu abri o chat e comecei a trabalhar. Ah, tá. Fala aí de novo. É, aqui, ó. No caso, o oxigênio entrou na mesma casa que o hidrogênio. Então, você escolhe a posição. Se você quiser colocar ele no mesmo lugar do outro, vai virar um asteroide. Se não, você pode colocar ele em qualquer outro lugar adjacente a você. Não precisa respeitar o jeito que eles estavam posicionados antes. Tá. E o asteroide eu posso pegar. O asteroide, por que é a vontade de você pegar um asteroide? O asteroide é um coringa, lembra? Então, você pode usar ele como qualquer elemento. Além disso, quando você pega, você é obrigado a esquentar ou esfriar. Então, pode ser um jeito de regular a temperatura. Eu vou fazer o seguinte. Eu vim pra cá. Vou deixar aqui. Ai. Esse daqui também você pode escolher onde colocar, se quiser. Não precisava ser exatamente na mesma posição. Não, não, mas tá bacana porque eu quero ver se de repente eu consigo pegar depois. Tá, eu vou botar o transmutar. Vou pagar um oxigênio. E eu vou pegar, eu quero um carbono. Só abrir vários aqui. Beleza. É isso aí, ó. Pegar o carbono. Beleza. Pode jogar o próximo. Tá. Só pra não esquecer, a gente tá na segunda, né? Isso. Eu vou usar o... Peraí, deixa eu ver onde eu tô. Eu vou usar o Atraí. E vou pegar esse nitrogênio aqui que tá do meu lado. Pode ir. Bora lá, então. Eu vou transmutar. Vou gastar um nirvânio pra transformar no carbônio. É legal que isso vira meio organização tabajara. Eu quero um carbônio! E eu vou transmutar um nirvânio! Eu vou transmutar. Eu vou jogar fora um... Neônio. E vou pegar um carbônio. E aí, como é que eu faço pra poder pegar aqui? Ah, sim. Tô tirando vários aí, ó. Pode pegar. Valeu. Obrigado. Próximo já pode jogar aí. Tá, vou ajustar o meu ajuste. Eu realizo a fase de ajuste de temperatura apenas em meu planeta. Caso a carta de evento não tenha ajuste de temperatura, eu recebo dois pontos de vitórias adicionais. Então eu ganho um por ele e ele não tem nada, eu ganho três pontos. É isso? É isso. Beleza. É só avançar aí. Calma aí que o saco tá no meio. É, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, não vai ter. Se tá no meio, tá no lugar certo. Vamos lá, culpa. Vamos lá. Tá, é... Deixa eu ver o que eu quero fazer. Eu vou jogar o fracionar e vou duplicar um que eu já tenho aqui e vou pegar outro nitrogênio. Pode ir, cara. Então, eu vou fazer um novo ciclo agora. Vamos lá. Então, vamos lá, passo a passo. Baixei o novo ciclo. É, você volta... Aí eu posso... Primeiro eu volto tudo ou resolvo a parte? Vamos lá. Primeiro eu resolvi a parte do tabuleiro. Eu vou melhorar a minha rotação. Eu vou pagar um nirvânio, um carbônio, mais dois carbônios e mais um olávio. Olávio? É, um oxigênio. Desculpa, foi a primeira coisa que eu fiz na minha cabeça. O Olávio não acredita nessas paradas, não. Pois é. Foi o pior, foi o pior... E nem precisava, porque o oxigênio já termina do mesmo jeito que você tá falando todos os outros. É, pois é. Então, um oxigênio. Agora eu tenho quatro ações, é isso. Eu já teria quatro ações com os dois carbonos, mas eu já vou avançando pra ganhar os pontos lá de cima. Beleza. E aí eu pego as cartas todas pra mão. Vamos lá. Isso. Eu vou fazer parecido, mas não tão bom assim, tá? Eu vou me livrar aqui de um qualquer. Então, no caso, eu tô jogando nitrogênio fora, tô jogando um carvão fora. Carbono, porra. Carbono, carvão. Isso aqui não é brass, não, seu estúpido. Um carbono fora. E aí eu vou avançar dois aqui. Pra eu ter quatro ações também. E aí eu pego tudo isso e ponho de volta na mão. E deixa eu te fazer uma pergunta, Diego. A carta lá do... da temperatura, é cartas na mão ou cartas usadas? Cartas na temperatura. O que você tá falando? É carta de evento. Ah, de evento. Desculpa. Deixa eu ver. Carta na mão. É, carta na mão. O Zombie tem cinco, eu tenho sete, eu estaria ganhando. É isso. Exato. Rapaz, olha o teu jogo. Não, é só pra deixar claro. É assim, eu com sete cartas tenho mais cartas que o Zombie. É isso. Sim, sim, sim. Depende. Eu tenho o poder do advogado de puxar regras obscuras, hein? Grandes merdas de advogado. Beleza. Quarta ação. O Fabrício não tem, eu tenho. Eu vou jogar o novo ciclo. Aí, jogou na cara do Fabrício. Caraca, eu tô vendo que a gente tem que fazer o rush da rotação, eu só digo isso. Sim. E eu vou gastar esses cinco elementos aqui pra fazer a minha atmosfera de nitrogênio. Olha só. Agora eu tenho minha quarta ação, mas se eu gastar minha cartinha, eu me sacaneia. Olha só que sujeitinho mais... Sujeitinho safado, olha... Não é, cara. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar aqui. Eu só jogo isso aqui há dois anos, né? Olha, é um... Porra, agora eu fiquei até chateado. Fiquei aburrecido. Eu sou obrigado a gastar uma carta e ele vai me dar uma sacaneada. Você pode comprar uma carta. É. Deixa eu pensar aqui. Agora eu vou ter que pensar. Tive uma ideia. Vou abrir a Twitch no meu celular. Ó, pode ser isso também. Você vai pro seu 4G. Mas vai pro seu 4G. Ou pra tu ver se é o problema do computador que não tá aguentando. É, eu acho que é o computador. Vou tentar. Sacou? Ou se é a tua conexão aí? Chego. Tira uma dúvida pra mim, por favor. Claro. Na hora que a gente fizer no final do jogo, no final dessa rodada, primeiro é a fase estelar, que os elementos vão em direção à estrela e depois é que os planetas andam, né? Exato. Tá. É, já sou eu, Zumbito? Não, sou eu. Eu tenho minha última rodada. Minha última ação. Só que eu penso no que eu vou fazer. É, e depois do Kaká, as fases todas e aí começa uma nova rodada. Não, sou eu também. Eu também tô com 4. Ah, você também já tem 4? Já, já. Eita. Abrir o saúdo que tá sendo um jogo legal. Tá. Dá pra jogar o jogo inteiro com 3 ações também. Aí você tem que focar em outras coisas. Gravidade, por exemplo. Até porque a gravidade, ela dá o bônus lá. É, as cartas ficam bem poderosas. Tá, eu vou rotacionar. Orbitar, desculpa. E você pode fazer outra estratégia também, que é comprar muita carta, ficar jogando elas, ganhando ponto e focar na atmosfera. Também é super viável. Opa! Kaká, quando eu puder, tu me avisa. Tá, só vou comprar uma carta agora. Não, sem problema. Sem pressão. Vai, 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 vai. Eu acho que deu certo, viu? Então avisando o chat aí, agora eu estou lendo o chat. Normalmente, se quiser tirar a bíblia. Pronto, comprei a carta pra ficar com certeza a mão. Tá, então sou eu. Eu vou jogar acelerar. Tá, eu vou dar uma pisada aqui no acelerador. Eu vou andar 4. E eu vou puxar uma galera comigo. 1, 2, 3, 4. Esses dois aqui eu vou puxar comigo. E, vamos lá. Esse, esse e esse aqui eu vou levar comigo. Tá bom. Tá, então. Vem pra cá. Vem pra cá. E você. Vem pra cá. Eu não posso botar aqui não, né? Tem que botar aqui, né? Não, tem que ser adjacente. Tá. Adjacente? Então vem. Vem pra cá, então. Uhum. Ah, peraí. Ele vai andar 3, né? Não, isso aqui é outra coisa. Essas setinhas aqui é só por efeito de 1. Uma carta específica. Aqui, na verdade, nesse protótipo tá desortalizada. Era pra ter setinhas nessas casas também. Mas pode deixar. Ela vai descer pra cá. Se você colocar ela aqui, ela vai descer pra essa. Vai descer pra cá, né? É, isso. Tá. Ela sempre desce no sentido... Se tiver uma linha reta em direção à esteira, ela desce naquela linha reta. Se não, ela desce no sentido 1 pra direita, sabe? Saquei. No sentido horário. Vamos ver se eu vou comprar alguma carta. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pô, esse diversificar é bom, hein? Uhum. Eu vou comprar o diversificar. A gente anda quantas casas de translação? Depende da tua órbita. Se é o vermelho, você vai andar 1. Show de bola. Pode jogar. Tá. Agora seria a quinta ação. Então, ninguém joga. Então, vou fazer aqui as carinhas. Tá. Eu passo pro lado aqui e você vai ser o primeiro no próximo turno, né? Isso. Show. Quebrei a cara. Eu vou só reforçar a água aqui e já volto. Tá. Agora é... Vamos lá. A gente realiza primeiro a ação da carta, Diego? Não. Primeiro é a fase estelar aqui. Todos esses carinhas descem. Estou só fazendo... Eu estou ajudando aqui também. Pra não errar. Tá. Beleza. Acho que moveu tudo. Esse cara aqui entrou no meu. Agora tem a fase de translação. Então, todos os planetas vão andar. O verde aqui andou 2. Pegou nada. O amarelo andou 2. Pega esses dois aí. Azul anda 1. E o vermelho anda 1. Pega o hidrogênio aí. Certo. Agora tem o ajuste de temperatura. Não tem, né? Não tem símbolo. Mas tem o efeito da carta. No final do turno, o jogador com mais carta na mão recebe 2 pontos. Tá empatado entre eu e o Kaká. Né? Então, ambos recebem 2 pontos. 1, 2. 1, 2. E... Aí acabou. Então, qual que é o efeito de carta que você tava falando, Zom? Esse aqui? Não. Era, era. Ah, tá. Então, foi nessa sequência aí que eu falei. Exatamente. Tá. Então, novo evento. Não entra asteroide. E, ó. O evento tá falando. Nenhum recurso é adicionado durante a manutenção. Então, o tabuleiro vai ficar do jeito que tá. Nessa rodada. Só passar as cartas aqui. Começa uma nova. Quem começa sou eu. Eu estou aqui. Eu vou jogar o Orbitar. E vou andar... Eu vou andar 2 só. Não vou andar 3, não. Fechou. Pode ir. Beleza. Eu vou... Espera aí. Eu vou fracionar. Um pontinho. E eu quero um... Um ferro. Já sou eu? Não. É o Cacau. Não. Já vai no Zombe. Pode ir, Zombe. Já sou eu? Tá. Vamos lá. Eu vou... Eu vou orbitar. Eu vou andar até 3. Um... Dois... Três. Pego isso daqui. E eu vou comprar uma carta. Eu vou comprar... A carta de esquentar. Que é hidrogênio e nitrogênio. E... Já pode ir jogando. Só vou me livrar disso daqui. Vou liberar espaço para o Fabrício. Tendo apertado. Agora você tem 2. Tá. Chegou aqui. Ah, são 2. Eu vou usar esse deslocar. Diego, calma aí, calma aí, Diego. Calma aí, calma aí. É o que eu estou falando aqui. Eu estava mutado. Eu não tinha visto. Eu não posso gastar mais carbono para botar em outro lugar, na atmosfera ou na outra paradinha? Não, porque você escolheu a gravidade. Ah, eu escolho uma só para andar. Beleza. Isso. A não ser que você já tenha esse maisinho aqui. E aí você pode escolher dois lugares diferentes. Tá. Então eu pego todas as cartas e volto para a minha mão. Isso aí. Beleza. Incluindo o novo ciclo. Isso. Em que momento a gente pode ir colocando coisa na atmosfera? Só no novo ciclo. Só no novo ciclo. Então eu joguei o deslocar. Vou pegar algo que está a 2 de distância. Vou pegar... Deixa eu pensar. Vou pegar esse vermelhinho aqui. Pode ir. Tá. Eu vou dar uma oscilada. Uhum. A gente está na segunda ação, né? Isso. Só pensar se eu vou comprar alguma carta. Não, pode ir. Pode ir. Só as três. Eu vou diversificar. Não. É. Eu vou diversificar. Eu vou pegar... Eu vou pagar... Eu vou pagar um elemento, né? Eu vou pagar um elemento. Fungui? Vai esfriar mais um, né? No final, né? É. Eu vou pagar um elemento. Estou pagando oxigênio. E vou pegar dois elementos. Eu vou pegar... Eu vou pegar... E eu vou pegar aqui um ponto de vitória. E pode jogar. Beleza. Eu vou... Orbitar. Eu posso até três, né? Isso. Tá. Vou vir até aqui. Aí eu pego todos esses recursos, né? Sim. Beleza. Eu estou ali. Tranquilo. Pode ir. Tá. Então... Três. Um. O que eu estou... Tá. Acho que eu vou jogar o... O que funciona? E aí eu vou pegar um oxigênio. A gente está na nossa ação número três. Isso. Começou agora. Começou agora a terceira ação. Tá. Então eu tenho que fazer a ação número três e a número quatro. Eita, caraca. E eu não tenho mais ação para fazer. Beleza. Não, você vai fazer a sua terceira. Vou fazer a terceira. Eu vou fazer de novo um novo ciclo. E vou avançar na minha força gravitacional. Vou pagar... Três ferros. Vou manter só o hidrogênio. E vou fazer dois avanços. Beleza. E vou devolver para a mão. Pode seguir. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou atrair. Eu vou atrair. Pegar esse ferro. Espera aí. Eu tenho que ver se eu tenho espaço. Um, dois, três. E você quer que veja a sua distância também. Você só tem um dia, né? Ah, é verdade. É verdade. Eu não aumentei ainda. Então, espera aí. Eu acho que foi o seguinte. Eu vou fazer o meu ciclo agora, que é a terceira. E aí, na quarta, eu atraio. É. Eu vou fazer o meu novo ciclo. E aí, eu vou pegar todas as cartas e botar na mão. E eu vou aumentar a minha força gravitacional. Eu vou pagar aqui um ferro para a primeira. Um ferro e mais um oxigênio para a segunda. E dois ferros aqui para a terceira. E aí, vem para cá. Beleza, sou eu. Lá, tá jogado. Cacá, você colocou o link da live lá nos cubras? Porque eu acho que o pessoal ia gostar disso, hein? Camilo... Não, eu não coloquei. Vou colocar lá. Você geralmente coloca? Não, eu realmente, eu não coloquei. Eu não coloco lá direto. Aí, como a gente tá junto aqui, eu pensei nisso aí. Achei maneiro essa ideia de colocar lá. Tá, eu vou botar aqui o assimilar. Eu pego até dois dias. Vou pegar esse ferro aqui para mim. Não, não, não. Você tá pegando o cartelado. Assimilar duplica um que você já tem. Tá, então eu peguei errado, não é assimilar. É o atrair. É o atrair. Isso aí. Vou pegar o ferro. Ah, sujeitinho safado. Tá, agora a quarta ação. Tu queria o ferro, só? Eu me recuso a responder esse tipo de piada. Não, não é piada não. Falando sério, eu nem sabia não. Não, relaxa. Eu já movi mesmo e já tava no 2G pra isso. Não, de boa. Tem um outro aqui pra pegar. Eu vou... Deixa eu ver. Atrair não vai ser... É, eu vou usar o Atrair. Vou pegar esse carbono aqui. Pode ir. Eu fui pra janela do Twitch, eu tava tentando mexer ali. Caralho, minha mãozinha. Cadê minha mãozinha? Cadê minha mãozinha, né? Pera aí que eu vou orbitar. Seguiu. Seguiu. Vamos lá. Eu vou jogar... Jogar isso mesmo? Pô, eu vou jogar Atrair. E aí eu tô com 2G. Eu vou atrair esse ferro pra cá. Eu tô vendo se eu vou comprar ou não. Posso comprar essa carta de ajustar aqui. Só no meu protoplaneta. Diego, o que que acontece se dois caras jogarem a carta de ajustar? Só ajusta no deles? Ele só ajusta no deles? Ele só ajusta no seu... Tá ali, ó. Aperna no seu protoplaneta. Tá. Eu vou comprar aquela carta. Pode deixar eu falar. Pra aquela carta eu vou jogar. Ah, beleza. Então, agora seria ação 5. Que o Fab... É, né? Pra gente pular o Fabrício. Não tem... Ninguém tem 5. Então, acabou. Então, esse aqui é descartado. Todo o resto desce. Ó, aqui começaram a formação dos asteroides. Dois no mesmo espaço. Esse entra aqui. É isso. Então, deixa eu só pegar um asteroide aqui. Já posso ir botando alimento no tabuleiro? Não, peraí. Nossa, rodado não tem. Ah, é verdade. Beleza. Vou praticar 6. Teve a fase aqui, né? Agora todos os planetas andam. Ah, esse aqui eu peguei. Então, o verde andou 2. Vocês andam aí, o de vocês. Eu ando 2 agora. Cacau, você anda 1 só, sempre. Não, eu aumentei a minha gravidade. Não, a gravidade não faz diferença. O que faz diferença é essas cerdinhas aqui entre casas, tá vendo? O vermelho sempre vai andar 1. Ah, foi mal, foi mal. Então, eu vou sempre andar 1, tá? Isso. Cacau claramente trapaceando o jogo. Não, achei que eu podia mexer nisso... Do blog, e aí tem rumo. Mexendo na minha gravidade. Então tá, então agora você acabou. Abre um novo evento aqui. Dois asteroides entram no saquinho. Tá falando que no final do turno, o jogador com mais recursos na matéria ganha 3 pontos. O que é a matéria? É o tabuleiro individual. Não vai ter ajuste de temperatura nessa rodada também, então beleza. Então agora é só repovoar aqui o tabuleiro. Não tem que repovoar, lembra? Não, não tinha na rodada passada. Não tinha na passada. Ah, entendi. O setaco é naquela rodada, isso. Entendi, beleza. Então vamos lá. Já vai virando as fichinhas aí, zombie, porque a maioria tá aviada. Beleza, acho que é isso. Passar as cartas pra baixo. E o KK começa. Show de bola. Então vamos lá. Pera aí. E assim ficou pronto. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se eu usar a carta de climatizar, eu preciso completar toda a atmosfera ou eu posso só guardando as paradinhas? Pode ir só guardando. Show de bola. Então, antes disso, eu vou dar uma atraída. E aí eu posso pegar aquele nirvânio que está atrás de mim, certo? Que está a dois de distância. Pode. Aí que voltou para o um, né? Isso. Já andou para o quatro lá também, né? Já. Pode ir, Zonda. Eu não vou comprar carta nenhuma, não. Eu vou jogar o Orbitar. Tá, deixa eu ver. Vamos lá. Vou jogar o Orbitar. Aí eu vou andar três. Um, dois, três. Eu pego isso daqui. E... Eu posso fazer esses dois colidirem, né? E virar um ao mais do lado. Não? Não, porque você estava aqui, né? Estava. Então você leva só os que estão adjacentes a você. Aí você não vai arrastando. Você só vai teletransportar ele. Ah, ele teletransportado, não é arrastado. Isso, é. Entendi. Então ele vem para cá. Sempre para cá. Beleza. E eu não vou comprar nada, não. Pode seguir. Posso seguir? Beleza. Pode jogar, querido. Está jogado. Eu vou dar um ajustar. Não tem lá. Eu ganhei três pontos. Um, dois, três. Pode jogar o próximo. Rapaz. Eu vou jogar o transmutar. Eu vou gastar o hidrogênio e transformar ele em carbono. E pode ir, Kaká. Eu vou transmutar também. Eu vou transmutar hidrogênio para a Levonha. Tá. O Kaká é o primeiro, né? Isso. Morra a fichinha. Beleza. Está no segundo aqui. Pode ir, Zona. Tá. Espera aí. Você viu que a coisa começou a pegar fogo, né? Começou a andar rapidão na rodada, né? Sim. E ficou mais silencioso também. Estávamos pensando. Não, pois é. Quando o jogo começa a ficar tenso, assim, silêncio é porque... Está sério a parada. O Juliano botou no chat. Esse querido do Zonda é engraçado. É quase uma pontuação. Ele usa o querido como pontuação. É a vírgula dele. É o ponto final. É o nosso porra. Eu vou ajustar aqui e vou ganhar dois pontos. O problema é que o Zonda tem esse recurso linguístico da profissão. Então, às vezes, ele usa o querido. Zonda, só para... É o porra mesmo. Só para deixar claro. Você ganha um ponto e aí depois mais dois do texto. Então, são três. Ah, tá. Eu ganharia três, então. Espera aí. Para cá. Valeu. Segue o baile. Sou eu, né? Obrigado. Beleza. Transmutar no transmutar. Eu vou... Transmutar? É, eu vou transmutar. Eu pago o meu para escolher. Não. Não transmutou não. É assimilar. Eu pego um igual que eu já tenho, né? Eu vou pegar o carbônio. Aí, aqui, eu pego vários, né? Só para... É, é melhor. Beleza. Já saiu. Pego o carbono. Aí, seleciona assim, né? Vou jogar lá. É, já estava fazendo. Foi bom. Show. Aí, eu pego o carbônio. Pode jogar o próximo. Beleza. Eu vou de novo o ciclo, então. Vou voltar tudo isso para a mão. E aí, vou fazer... Eita! Vou fazer uma melhoria na minha atmosfera também. Então, vou pagar aqui. Três carbonos. Para fazer essa. E vou pagar quatro oxigênios para fazer essa. Caralho, Diego. Pô. Assim, eu acho que quando você chama as pessoas para não jogarem... Eu tenho que pegar leve, né? Você tem que dar esse... Aí, a gente... Aí, cara. Esse jogo é errado, poxa. É, pois é. Aí, a gente não gosta do jogo. Ah, a gente falou de conteúdo aí, ó. Isso aí. Aí, a gente faz um review maldoso, porque leva uma curra do designer na apresentação do jogo. Aí, não entende por quê. Tá vendo? É, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Tipo, não vai acontecer, mas... Diego. Eu não consigo, gente. A gente está jogando em quatro aqui, que é o número máximo de jogadores, não é isso? Isso. Quando você joga com menos jogadores, tem alguma alternância no setup? Como é que funciona? Tem. Muda. Em dois jogadores, a gente joga só com o planeta azul e com o planeta verde. O vermelho e o amarelo não entram. E aí, aqui no tabuleiro, se você for ver, na órbita mais externa, tem sempre quatro players em cima de cada um dos pontos de spawn aqui de recurso. Ou seja, só com quatro jogadores que esses aqui entram. E na órbita mais interna, aqui, ó, tá três ou quatro jogadores. Então, com três entra, quer dizer, com... É, com dois jogadores aqui não entra. A gente responde a pergunta pro Juliano, que fez no chat, sobre mecânica diferente pra dois, e se ele perguntou se é bom pra duas pessoas. Eu paro do princípio que todo jogo que tem um setup diferenciado pro número de player, ele vai ser bom pra aquele número de player, né? Ele vai diminuir as opções, então vai ficar mais apertado de acordo com a quantidade de jogadores que você for jogar. Então, acredito que funcione bem com dois jogadores sim, Juliano. Isso. E aí, só pra falar, em três jogadores, aí entra o planeta vermelho também. Então, não entra... E o amarelo só entra quando tá jogando em quatro. Beleza. Posso ir ver? Pode, vamos ver. Ah, são três. Ah, são três. Ah, é de quatro, tá. Eu vou fracionar? Deixa eu ver se eu vou fracionar. Vou fracionar, não. Eu vou... Eu vou climatizar. Vou pagar... Vou pagar três nirvânios e vou pegar um nirvânio do saquinho. O financiamento começa... É, como a gente não sabe quando esse vídeo vai pro ar, qual seria a data específica? Você tem como dar, Diego? O Juliano perguntou no chat. A data é dia 19. 19. Dia 19 de agosto. Isso aí. Começa o financiamento dele. Posso voltar? Rapidinho. Pode. É, porque o que eu vou fazer não faz sentido. Eu vou fracionar. Você tem essa carta de voltar? Eu não tô achando aqui. Tenho sim. É expansão? Eu volto no tempo. Ah, tá. Deixa eu devolver isso aqui. Não, não. Deixa o nirvânio. Eu vou fracionar. Vou pegar esse nirvânio. Ah, entendi. Cacadar que é sensacional. É catarse, né, Diego? Catarse. Catarse. Pode ir. É, cara. No Brasil não tem muito ponto de correr, não, Juliano. É catarse mesmo. Vamos lá. Eu vou... Cara, eu vou esquentar. Eu vou aumentar em 1 a minha temperatura. E vou pegar 2 pontos de vitória. Mas no caso eu vou bater na barreira. Isso aí. Vai pra cá. Tá jogando. Tô jogando. Rapidinho. Isso foi o Cacá, né? Então a gente tá na quarta, né? Não, não, não. Já morri. Não, não, não. É terceira mesmo, Juliano. Me quebra não. Me quebra não. Que eu não vou jogar, pô. Eu tava fazendo a minha conta pra poder jogar agora aqui. Me quebra, pô. Eu vou mandar um novo ciclo. Beleza? Vou escolher atmosfera. Vou jogar 3 carbônio aqui, ó. Beleza? Os carbônio completaram. Jogo fora. Boto um check aqui. Beleza? Pode jogar o próximo aí. Já pode botar a carta pra minha mão, né? Pode. Beleza, vai lá. Eu tô ali. Deixa eu ver. Rapaz, eu tô congelado ali. Deixa eu pensar. Fiquei muito numa parada, mas a outra tá destruída. Eu vou atrair e vou pegar esse ferro aqui. Pode ir. É a minha última e depois a última do Zumbito. Não é isso? Ah, não. O Diego também tem mais uma. É, isso aí. Agora sim, eu vou climatizar. Que aí eu pego mais um Nirvânio e completo a minha Nirvânia. Isso aí. A gente não vai chamar nunca mais de Nitrogênio, né? O jogo vai ficar pronto com o componente maneirista. A gente vai chamar de Nirvânio direto. E aí eu já não fico mais bloqueado pra andar os pontos, certo? Isso. Isso aí. Show de bola. É o Zumbi, vai lá. Vamos lá. Eu nasci no mapa astral, né? Eu nasci em Nirvânio, ascendente em Fabricios e por aí vai. E longe pra cacete, né? É o Zumbito? Sim, sim, sou eu, sou eu. Só pra mudar aqui, que eu tô dando o zoom aqui na galera que tá jogando. Tá. Cara, eu, assim, eu gosto pra caralho de jogo de cobertor curto. Eu tô aqui, pô, eu posso jogar minha carta de ajustar, mas não, cara. Se eu não conseguir fazer as partes, essa caralhada de coisa que eu fiz pra poder melhorar a minha atmosfera, eu não conseguia jogar o ajustar. E se eu jogasse o ajustar, eu ia ficar travado no ponto. Cacete, cara. Diversificar. Eu tô jogando fora o ferro e vou pegar dois carbonos. E não vou ganhar ponto, porque eu já tô travado lá. Sim. Pode jogar. Aí como é que eu me passo pra tirar? É, eu uso a rodinha do mouse e tiro vários de uma vez. Ah, tá. E aí... Ah, já vi aqui. Já tá na quarta, né? Então eu não jogo nessa, né? Vai lá. É a última jogada do... Ah, tá. Beleza. Onde é que eu tô? Falta... Nossa. Eu vou orbitar. Vou andar dois só. Pegar esse aqui e esse aqui. Pô, tu pegou dois? Ah, que caralho, maluco. Posicionamento. Porra. Fechou. Então, agora seria a quinta, né? E ninguém tem, então vamos destruir as paradas. Vocês aqui vão embora. Isso aqui, tu desce. E esse desce aqui. Opa! Ah, não, tá certo. O já andou, esse já andou? Você não andou não? Não. Esse aqui entra no zombie. Opa! Como é que eu sinto saudade disso? De vantagem, hein? Quem que entrou? Ferro. Esse aqui faltou. Beleza, agora a gente anda. Alguém caiu aí. Caiu? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Moveu aqui o azul. Azul não, né? Vermelho. Não, eu movei. Vermelho moveu. Eu movei o amarelo. Fechou. Fluxo, ele era agora o zombie. Cubinho, galera. Ó, tu caiu aí. Tá, eu e o ponço. Ixi, peraí. O Diego caiu. Alô? Alô, alô. Estamos te ouvindo, mas você caiu daqui. Tá me ouvindo? Aham. Ah, tá. Eu tava falando só do... Da carta ali. Ah, eu voltei rápido dessa vez. Só oscilação. É, aqui, ó. O Diego ganha as três e quatro. Quem tem mais recursos na matéria tá eu e o zombie. Só que o zombie tá travado, né? É, tô travado. Então eu ganho três aqui. Um, dois, três. Ah, que sacanagem, hein? E é isso. Próxima rodada. Pode avançar aqui. Moveu. Vem. Saiu trio dessa vez, meu. Porra, que sacanagem. Tá. Pra quem tiver mais hidrogênio na matéria, ganha dois pontos no final do turno. E só o why. O ruim do tebotopia é que você tem um dedinho só pra controlar tudo, né? Demode demais pra fazer isso. Foi. Acabou. Foi? Uhum. De droga, então. Só passar as cartas aqui e quem começa o zombie? Sou eu. Pega o first player. Ah, tô aqui. Vai, zumbito. Tá, só quero ver o negócio aqui. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. É a carbono, né? O move do planeta é antes dos elementos se aproximarem do sol? Não. Não vai dar. Tá, foi o seguinte. Eu vou... Primeira coisa é o movimento deles, né? Tá certo. Uhum. Eu vou transmutar. Eita. Peraí que... Fiz merda aqui. Você volta... Você volta pra minha mão. Ih, a fichinha aqui da rotação... Saiu fora. Já tava aqui, ó. Os dois carbonando. Eu vou transmutar. Tá? Eu vou jogar esse ferro fora. E vou pegar o nitrogênio. Pode jogar. Tá, sou eu. Nitrogênio. Obrigado, querido. Beleza. Eu vou... Nitrogênio não, porra. Carvão, caramba. Carbono. De mim que é carvão, cara. Eu vou mover três... Um, dois, três. Aí eu pego esse carvão. Eu pego ferro e carvão. Pega o ferro pra mim. Vá lá. Ah. Hum. Eu vou jogar o... Deixa eu ver. Vou jogar o diversificar. Marco um ponto. E vou trocar esse... E vou trocar esse... Eu vou trocar... Esse carbono... Por um carbono e um... E aí eu vou gastar eles... Pra comprar essa carta aqui. Pode ir? Vai, Cacá. Beleza. Eu vou fazer um novo ciclo... Só pra pegar as cartas de volta. Não vou... Realizar nada, né? Só... Já pode ir, Zona. Tá. Vamos lá. Eu vou jogar o novo ciclo. Eu vou... Me livrar desse carbono todo. Eu vou dar um upgrade na minha atmosfera. E... Pode ir jogando. Tá. Vou atrair até dois dias. Vou pegar esse ferro aqui pra mim. Vai. Eu vou usar o deslocar. E vou pegar esse asteroide que tá aqui a dois. Aí quando eu pego asteroide... Não quer saber, não vou não. Não vou fazer isso não. Eu vou jogar o... Isso. Eu vou gastar um ferro pra baixar esse satélite. É o satélite como que funciona. É uma fichinha dessas aqui. Vou colocar da minha cor. Eu vou colocar sempre adjacente ao meu lado. Sempre que eu andar, eu coloco ela adjacente de novo. Se eu paro em cima de um recurso com ela, eu pego aquele recurso também. Eita. Isso é o que? É um aprimoramento esse satélite? É. Que é isso, hein? Porra, maneiro, hein? Existem três dele no deck. Eita. Olha aí, olha o aprimoramento roubadinho aí, ó. Tem que pagar um de ferro pra colocar ele. Aí, ó. Tô falando, mano. O game design tá sempre... Sabe o que eu tô assistindo? Sabe o que eu fiz sentir saudade agora? De um amigo nosso, o game design, Fel Barros. Quando ele vai testar o jogo é assim mesmo. Quando tu vai ver, tu já tá de cabeça pra baixo. Ele já tá ganhando com 50 por diferença. Vai lá, Cacá. Beleza. Eu vou... Vou orbitar. E aí, já vou deixar essas aqui que eu vou comprar a cartinha da... E vai... Vamos lá, deixa eu ver o que eu vou fazer. Vamos lá, deixa eu ver o que eu vou fazer. É a terceira que tá começando agora, não é isso? Não, é a segunda. É a terceira. É a terceira. É a terceira. Ah, não tá certa, porque eu já joguei. Eu terminei antes. Tá certo. Desculpa. É a terceira? Vai começar a terceira, que é o Zalbe que começa. Ah, tá, tá. Então, vamos começar a terceira agora. Vamos lá. Eu vou... Eu vou atrair. Quanto tempo de desenvolvimento? Estão perguntando no chat. Eu já tô fazendo o jogo faz dois anos e alguma coisinha já. Peguei esse ferro aqui e pode jogar. Ó, Diego, ele já está roubando o lugar do mislis no meu coraçãozinho. Pode ir. Acho que é o Fabrício agora. Vou botar o assimilar. Eu posso pegar um igual do meu espalhadinho aqui. Não, como é que eu pego vários? É com a rodinha do mouse. Rodinha do mouse. Roda pra cima. Ele só tá me deixando pegar um. Bizarro, né? Tá, peraí. Beleza, eu vou pegar ferro. Beleza. Ferro. Vá lá. Eu vou usar o... Não tá muito bom aqui. Eu vou usar o deslocar. Vou pegar algo que tá a dois de distância. Vai ser esse hidrogênio aqui. E aí... Eu acho que eu vou comprar uma carta. É, eu vou gastar hidrogênio e oxigênio pra comprar aquele balanceado. A gente não faz duas cartas iguais, né? No... Isso. Ele pode ter duas camadas. Não, tudo vai depender de quanto a gente conseguir arrecadar na campanha. Rapaziada, tudo vai depender da campanha como andar. Então, ó. Exatamente. A galera que gosta aí, ó. Posso pedir. Pode ir, Cacá. Eu vou transgatar. Tudo é custo de produção, né? Então, dependendo do quanto que a gente conseguir pra produzir ele, vai dar pra ir colocando outras coisas também. O Adriano colocou, não seria interessante um segundo marcador de planeta. Assim, quando você se moveu, o segundo marcador fica indicando que os elementos estavam adjacentes. Cara, não tem necessidade, não, Adriano. Aqui, ó. Você vai mover no máximo quatro. Vou esquentar. A colocação adjacente. Você escolhe onde quer pôr o adjacente. Não é... Precisa manter os mesmos padrões. Pelo menos a carta de adjacente de anéis é isso, né? Com o estil de girar sem volta. E é só... É só essa carta que faz isso. No resto do jogo, nada mais precisa disso. Porque precisa marcar onde tá. Fazer um marcador a mais só pra isso. Não tem necessidade, não. Tá jogando. E deixa eu avançar aqui o marcador. Ah, essa aqui é a carta. Eu não jogo porque eu não tenho quarta só. Vai lá, São Luís. Eu vou já balancear aqui. Então é o Diego e o Cacá. E vou pegar dois, escolher um. Ah, asteroide não pode, né? Então, tipo, tirar outro. Ô, caralho. Aí... Vou querer hidrogênio. E é isso. Pode ir. É a minha última, né? Isso. Positivo. Então, vou dar uma sacaneada. Já tô com mais hidrogênio de todo mundo. Eu vou... Vou dar uma aclimatizada. Pega pra mim um... Vermelinho. Um oxigênio. Tá aí. E a minha... Dois. Fechou. Então, quinta ação ninguém tem ainda, né? Vamos mover tudo. Isso aqui morreu. Aqui tudo desceu. Tá, esse hidrogênio aqui. O nitrogênio vem pro meu planeta, fica pra mim, não é isso? Isso. Isso. Esse aqui é do Zoando. Procura a piada, né? Levei ferro mais uma vez. E agora os planetas todos andam a um, não é isso? Isso. Depende do planeta, né? É o meu andam a um. Beleza. Eu vou andar um, dois. Pego esses aqui. Vou andar dois. E ainda levo... Pego esse hidrogênio aqui. Esse asteroide que anda junto com você é bonzinho pra caralho, né? Esse satélite. É, aliás. O satélite é roubado, hein? É nada. Temos uma pra lá da Over aí, hein? Se bem que o do Zoando também é maneiro. O lance dos anéis, tu posicionar depois o que tu quer. Os aprimoramente, no geral, são bons. São. É, eu peguei um asteroide aqui e tenho que sentar. Só que agora já tem um ajuste de temperatura e todo mundo esfria. Então não adiantou nada. Cara, só saiu coisa que esfria. É, a probabilidade é sempre igual ali. É tudo 33%. Esfria um só, né? O que foi, Cacá? Esfria um só. Um só. Um só. Então, vou abrir aqui um novo evento. Já pontuou o hidrogênio? Ah, não. Não pontuei. Quem que tem mais hidrogênio? Olha, eu pontuei. E eu também. Por quê? Cacá tem quantos? Dois. E eu tenho dois também. Então, o Cacá anda dois. Eu ando dois. É, sim. Ele fez um clareamento. O que? Tá no chat lá, mané. Não joga pra caramba. Ah, caceta. Não joga pra caramba, que aí eu não consigo cortar frame de frame. Aham. Tá. No final desse turno, quem tiver mais oxigênio... Ele viu, não tá reclamando. No final do turno, quem tiver mais oxigênio marca dois pontos, tá? Então, só repulgoar de mim. Ele tatuou. Bem-vindo. Você merece. Bata antes de entrar. Diga amigo e entre, né, compadre? Diga amigo e entre. É melhor que eu sei. Agora que eu vou ficar... É isso aí. O que importa é rir. Se divertir. O sonho do Aftermath apareceu na página do financiamento coletivo dos jogos. Não vai ser dessa vez. Vou pegar aqui, ajudar o Diego. Eu acho que eu só apareci no Space Cantina. E olha que eu tenho um amigo designer pra cacete. Sério? Eu acho que foi. O Space Cantina, eu falei dele durante... Já foi, Zombo. Aqui tinha? Já? Aqui não tinha não. Acho que o Dai 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 também apareceu na página do financiamento. Acho que apareceu sim. Sim. Dai 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 e Space Cantina. Só. E agora o First Player é o Fabrício. Olha quem tá ali, ó. Agora sou eu o First Player, né? Isso. Beleza. Já vou dar um novo ciclo, tá? Eu vou pagar aqui tudo, ó. Pagar... Esse turno aqui tiver mais oxigênio, não é isso? Que é o vermelho. Beleza. Então eu tô pagando quatro ferros. Com shift eu não consigo pegar vários, não? Consigo. Tô pagando quatro ferros e um nitrogênio pra subir aqui. Lá na força gravitacional. Agora eu tô com três dias e eu faço a de baixo também. Isso aí. Beleza. Vai lá. Eu vou usar o fracionar. Vou pegar um igual a um que eu já tenho. Pode ser o... Pode ser o carbono. Não, o oxigênio. Diego, já tá no... No BGG? O Cosmos? Tá, tá sim. Vou comprar uma carta aqui. Eu vou comprar esse esquentar aí, porque tá foda. Pode ir. Rafa, quem tá ganhando? Difícil saber quem tá ganhando, porque os pontos são marcados no final do jogo e eu não sei as cartas que os jogadores têm. Pontuação final. Mas a princípio aqui na trilha, quem tá ganhando é o Cacá. Puxando transmutar. Aí eu vou pegar esse... Esse esteroide aqui. E já vou gastar junto com o hidrogênio pra comprar essa em global. Só lembrando que quando você pega um esteroide, você é obrigado a esquentar ou esfriar. Beleza. Agora não tem temperatura, né? Não, nessa rodada não. Tá. Eu vou dar uma esfriada, porque é mais provável que eu comece a esquentar agora. Isso. Pode ir. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou jogar um novo ciclo. Ok? Eu vou pagar esses três de ferro aqui. Eu vou aumentar a potência da minha gravidade. Eu vou pra 3G. Já começo a fazer aquele bônusinho de baixo. Pronto. E eu pego as minhas cartas de volta. Fabrício, ação 2. Isso. Eu vou usar o Orbitar. Eu posso mover até 4. Isso aí. 1, 2, 3, 4. Pego tudo isso aqui. Aí, Cacá. Você ficou surpreso quando eu peguei 2? Acabou de pegar 3, velho. Tá vendo? Beleza. Agora, agora já tem muitos elementos dando mole. Vai. Eu peguei 3 também quando usei a translatada. Eu vou esquentar aqui. Pode ir? Não, mentira. Eu vou comprar uma carta. Não, não vou não. Pode ir. Tá, eu vou englobar. E aí eu vou pegar um hidrogênio. Não, é um oxigênio e um amarelinho. Amarelinho? Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa. Ah, não. Eu falo que é amarelinho. Vou pegar esse cinzazinho que eu tava querendo. Pra poder gastar um hidrogênio e pegar um satélite. Show de bola. Vida que segue. Tá, só meu negócio aqui. Essa foi a segunda, Cacá. Foi a segunda. Show de bola. Essa é a última rodada? Não, penúltima. Tá. Eu vou... Essa é a minha última, né? Porque vai entrar na terceira. Eu só jogo três. Não, isso aqui pra mim abrir errado. Recalcular é bacana, hein? Eu vou jogar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar a carta de... Cadê? Acelerar. E aí eu vou andar cinco. Um, três, quatro, cinco. Pego esses dois. Esse aqui, anda comigo. E... Tá jogando. Então, agora é a terceira. Então, agora é a terceira. Tá, a minha terceira. Tá, eu vou... O atrair... Não. O atrair... Eu absorvo um a mais. Beleza. Vou usar o atrair. Vou pegar... Esse e esse carbono. Vai. Eu vou jogar o transmutão. Vou trocar esse carbono por um... Por um ferro. E é isso. Isso aí. Eu vou fazer um novo ciclo. E aí eu vou colocar o último oxigênio aqui. Pra completar a atmosfera. E aí, vida que segue. Tá. Essa é a quarta. A Fabrício pegou o que eu ia pegar. Essa é a terceira, Zona. A terceira? A quarta só vai chegar em mim. Ah, tá. Então, peraí. Tá. Então, eu vou ver o seguinte. Eu vou... Jogar um atrair. Tá. Eu atraio dois, né? Cada um a uma distância de três. Isso. Tá. Então, vamos lá. Um, dois, três. Esquenta ou esfria. Tá. Você escolhe. Eu vou... Eu vou... Entrar aqui. E eu vou comprar uma carta. Eu vou utilizar o hidrogênio e o carbono. E eu vou comprar aquela carta lá no topo. Maravilha. Beleza. Beleza. Agora é a quarta. Então, sou eu. É. E eu fiz merda. Eu não lembro que eu tinha a quarta. Vou ter que jogar o novo ciclo, que é a minha última carta, pra voltar pra tudo. E aí, eu vou passar aqui na rotação. Vou gastar um oxigênio, outro oxigênio, mais um coringa. Mas não cheguei em cinco, não. Pode ir. Eu vou dar uma orbitada. Cacau, eu só vou comprar a carta. Eu vou gastar o hidrogênio e o ferro pra comprar esse vídeo. Pode ir. Eu só vou ver se eu vou comprar alguma carta. Eu baixei o orbitado e só vou ver se tem alguma carta que seja interessante. E aí, eu vou pegar a carta. Não vou comprar nada, não. Vai, segue. Vamos lá. Planeta, prima casa, adjacente em outra horta. Fico mais perto. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar recalcular. Eu vou gastar o asteroide. Como se fosse carbono. Vou mover o meu planeta mais perto. De beta. Vem pra cá, né? Isso. Pode ser tanto aí, quanto esse de trás aqui. Pode ser. Ah, é? Então eu vou ficar pra cá. Que aí eu vou receber esse daqui. Isso. Peraí. Se eu viesse pra cá. Dá pra fazer um RPG maneiro isso aí. E aí, quando isso acontece. Eu ganho dois pontos de vitória. E como eu me aproximei, eu aumento minha temperatura. Marquei os pontos já. Já marcou? Então, beleza. Não vou comprar mais nada. Pode ir. Só um adendo. Se dois planetas acabarem ocupando o mesmo espaço, né? O jogador que tá causando isso escolhe se o planeta dele fica um na frente ou um atrás dentro daquela órbita. Entendi. Então, tudo se move. Não, peraí. Os homens podem segurar. Isso aqui vem pra cá. Ah, não. É quando eu ler um das... Esse aqui entra aqui. Esse aqui. Esse aqui já tinha... Não. Fechou. Então, agora os planetas andam. Os homens andam dois aqui. Eu ando um. Já andam deu? Já. Andei, andei. Valeu. E preenche agora? Ou nesse turno não preenche nada? Não, vai depender da carta. Vai depender da pasta. Aí tem o ajuste de temperatura que não teve. Efeito da carta. Final do turno, quem tem mais oxigênio ganha dois pontos. Quem tem mais aí? É o zombie. Então, dois pontos aqui. E... Beleza. Agora passa aqui pra última rodada. Último evento. Vai esquentar, finalmente. No final do turno, a gente vai perder um ponto pra cada asteroide que sobrar no nosso planeta. Mas é esse o efeito da carta. Beleza. Quem tá assistindo a play? Diga. Não. Só preencher aqui. Vai um pouco asteroide. Os dois que saíram, saíram lá nos extremos. É... Passar as cartas só e aí é isso. Onde é que eu tô? Aqui. Bom, eu vou começar jogando quem tá aí, então. Só um pra direita. E... 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 Vai, Cássio. Passei? Sim. Vou englobar, manda um ponto pra mim, por favor. Pode ir, Cássio. Eu vou jogar diversificar. Eu vou pagar o ferro. E eu vou pegar dois nitrogênios. Tá, sou eu, né? E eu ganho um ponto de vitória. Ah. É, oxigênio, desculpa. Eu li uma coisa e falei outra. Foi mal, querido. Vai lá, Fabrício. Beleza. Beleza, eu vou usar aqui o assimilar. E eu vou querer um carbono e um oxigênio. Fabrício, você já tá com sete recursos, tá? Eu posso comprar antes de jogar? Não. Correio frio. Aí, quebrou a firma. Quebrou fortemente a firma. Beleza, então eu vou transmutar. É, absorve um, a sua escolha... Um espaço. Pega qualquer um, né, aqui. Eu vou pegar um... Eu vou pegar um... É isso aqui mesmo, já saiu. É um carbono. Beleza. Beleza. Pode comprar uma carta, se quiser. Posso comprar uma carta, se eu quiser, né? Eu tenho aqui em cima... Eu tenho só... Hidrogênio e nitrogênio. Pode ter carta igual ou não, né? Não. Beleza. É, me quebrei. Posso fazer nada, não. Vai lá. O ciclo, vou voltar, se escapa a mão. E vou melhorar aqui a rotação, gastando nitrogênio e hidrogênio. Então, agora eu tô com o ciclo, né? Pode ir. Passou para o segundo. Vamos lá. Eu vou fracionar. Eu queria um... Um carbono. Um carbono, por favor. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer um novo ciclo. E eu acho que o tweet travou. Eu acho que a internet tá colaborando muito. E o zumbi caiu. O zumbi caiu. A internet dele é igual a minha. Bem, perda de quadro não tá tendo. Pelo menos não movimentou nada, não. Eu tô conseguindo ver outros canais. Deu problema na transmissão. Cara, mas parece que é erro meu, não. Acho que é erro da tweet. Ah, voltou. Voltou. Foi erro da tweet. Porque eu tô vendo todos os canais tranquilaço. Eu não tive perda de pacote de envio. E nada. Nada, 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 nada. O zumbi que deu uma travada forte. O zumbi deve ter caído tudo. Ele falou que tá reiniciando o computador. Falta cinco minutos. É, cara. Acho que o computador dele é que não segura a onda. Ele teve isso no outro dia. Ele deu uma trava forte. E ficou tenso ali. É, mas eu acho que isso aí não foi... Aftermath, não. Isso é a tweet. É. Mas daqui a pouco... Pelo menos o meu aqui já voltou no tweet. Não, já voltou. Só esperar o zumbi. É. Tá com delay. Tá com delay. A gente pula ele e depois ele joga? Será que vai fazer alguma diferença? Cara, por mim pode esperar ele. Tá bom. A mãozinha dele já voltou. Já tá falando perdido. Ah, é. Pode querer. Alô? Oi. Opa. Opa, o zumbi. Tinha dado pau aqui. Reiniciou o computador. Ele tá recarregando o tempo utopia. Desculpa aí. Só tem que botar uma filha pra dormir e o outro pra estudar português. Porra, só, hein? Suave. É, acabou demorando um pouquinho mais, né? Aqui no TV Utopia sempre demora mais. É, não, tranquilo. Ele na mesa, ele roda o quê? Uma hora e meia, duas? Uma hora e meia, duas, isso. Vamos lá. Voltou. O que eu tava fazendo? Essa é a nossa segunda ação? É. Isso. Ah, tá. Eu ia jogar um novo ciclo. Tá. Jogar um novo ciclo. E aí, eu vou pegar todo esse oxigênio. Vou mandar embora. Eu acho que a gente deve estar com um delay de uns 15 segundos, galera. E eu vou destravar. Mas, delay do que tá acontecendo, pro que vocês estão vendo. Pode jogar. Sou eu? Beleza. Sim. Eu vou dar um novo ciclo. Eu vou gastar três carbonos e um qualquer, pra subir no track de rotação ali. Tá. Aí eu ganho uma ação a mais, não é isso? Uhum. Beleza. Vai lá. Beleza. Então, agora... Ó, eu vou bater palma, galera. Quando vocês verem eu batendo palma, bota aí no chat. Palma. Palma. Eu vou jogar uma esquenta. Tá com cinco segundos de delay. Vai comprar alguma carta? Hum, pois... Não, nem tenho recurso. De cinco a sete segundos de delay. O delay normal é dois segundos. Então, tá suavizaço. O meu delay configurado... Eu vou climatizar e fechar a minha última atmosfera. Pô, louco. Aí sim. E ainda marca dois pontos, né? Isso aí. Cara, se caso, climatizar é boa pra caralho. Todas elas que... Dão desconto. São duas. Dão desconto, tá maneiro. Ah, e você... Tipo assim, eu fiz seis pontos climatizando. E conseguir fechar as três atmosferas. É bom demais. Com desconto na carta. Pô, é bom pra crescer. Você vai comprar a carta, KK? Deixa só dar uma olhada. Eu comprei a carta errada. Vou comprar uma esfriada. Tô quase achando isso. Mesmo que eu não use, são dois pontos. E isso me quebra, porque como apareceu o contato desconectado, eu perdi absurdamente espectadores. A gente tava com 32 espectadores, que é o pra 20. Por quê? O que aconteceu isso? Por causa do bagulho que deu do delay aqui, de fechar a tela. Sacou? Ué? É, porque é como se estivesse fora do ar, cara. Aí tem a galera que sai fora. E, cara, não foi nem na internet. Não foi nem na internet. Porque o meu transmissor, ele diz quando você teve delay de entrega, sabe qual é? Aham. Ó, ele fala, ele fala, meu irmão, ó, deu ruim na entrega aí. Você perdeu tanto de pacote, sabe qual é? E a gente tava te ouvindo do normal, o Discord não deu nenhum pau, foi a Twitch mesmo. Deu algum pau na Twitch. Vai lá, Zombi, você. Ah, Zombito. Opa, esqueci de subir as cartas pra mão, foi a mão. Ah, é. É, e o novo ciclo do Zombi tá na mesa aqui também, era pra tá na mão. O que? O que que o meu tá na mesa? Ah, é o novo ciclo. Vou tá aqui na mão. Sou eu? Não, sou eu. Então vai lá, Zombi, eu espero como sempre. Tô esquentando aqui, vou ganhar dois pontos. E vou aumentar minha temperatura, pode ir. Tá, eu, Fabricio, vou usar o Atrair. E vou pegar esse ferro. Tem algum bônus nesse tom de quem tem mais? Não, né? É só esteroide, né? É. Tá. É negativo. Eu tenho o quê? Eu tenho tudo... Um menos carbono. Tá, eu vou pegar esse ferro e esse carbono. E vou fazer pra cá. Vai lá. Essa já é a terceira ou é a segunda? Agora vai começar... Vai começar a quarta. É, agora vai começar a quarta. Eita, maluco aí, bambuco. Mais uma ação pra cada um. É, cara, ficar só com três ações no jogo inteiro não dá não, Zé. Se os outros pegaram quatro, tem que correr atrás mesmo. Tem que correr atrás. Se só um pegou, até dá. Agora todo mundo pegou, é foda. Eu vou jogar novo ciclo, voltar isso aqui. E é isso. Não vou melhorar nada. Pode ir. Eu vou jogar o satélite. Vou ganhar três pontos. Pacote em nenhum. Vou andar três pontos. Será que é questão de muito tempo de transmissão, alguma coisa assim? Não, cara. Pô, eu já fiz 18 horas e meia de transmissão. Ô, louco. Já... No final de semana do Diversão Offline, eu meti... Eu meti mais de 17 horas de transmissão. Nossa. No sábado e no domingo. Já botei meu satélite ali, andei meus pontos. Deixa eu só ver se eu vou... A gente vai ter uma última rotação no final do jogo? Vai, vai ter todas as fases normais. Beleza, então. Show de bola. Então deixa eu só pensar aqui. Você jogou isso aqui, Kaká? Satélite? Joguei. Ah, então ele veio pra cá, tá? Ah, é verdade. Desculpa. Deixa eu só ver uma parada. Vai dar pra fazer tudo. É... Já dei os pontos. Já botei ali o satélitezinho. Só ver se eu vou comprar alguma carta. Você deu os pontos pra mim, não, Kaká? Desculpa, é verdade. E esse cara aqui entra do teu lado, você escolhe onde? Já botei. Você já tá aqui. Ah, é? Você é o... Vermelho. Bem-vindo aí. Rafa... 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 Pode ir, Kaká. Não, eu vou comprar... Só vou comprar uma carta aqui. Vou comprar a expandir. Tá. Ele vai esquentar um, né? Vou comprar não. Devolvi. Deixa eu só... Deixa eu só... Diego. Se eu comprar ela, eu vou gastar duas matérias que vão me dar dois pontos no final. Não, é dois pra um. Vai ser a mesma coisa. Ah, dois pra um. Tá, tá, beleza. Então... Dá no mesmo. Deixa aí. Bom. Vamos lá, então. Essa é a nossa última ação da quarta, né? É a tua última ação do jogo. Isso, é. Então, vamos lá. Eu vou jogar ajustar. Eu vou ganhar um ponto e só o meu planeta vai ser aquecido nesse turno. Não é que é só o seu planeta. Você já faz um... Já esquenta, entendeu? Você já esquenta ele agora aí uma vez. E depois você vai esquentar mais um. Ué, é isso? É isso. Sim, não é isso. Não, então entendi errado. Então, posso voltar? Pode, claro. Então, ok. Isso aí eu vou perder ponto. Pensei que só... Pensei que só o meu planeta fosse fazer o ajuste. Não, tu é Deus, né? Tu não vai parar de aquecer o resto do... Não, o que acontece é só você... Se for vantagem pra você, só você vai fazer, mas é pontual, assim. Só vale fazer isso se não tiver a paradinha lá, zumbi. É melhor usar o esfriar. Ok. Ou aquecer. Peraí, vou fazer outra coisa, então. Vou atrair elemento pra ganhar ponto de vitória no final do jogo. 2 e 1. Ah, já calculando um ponto de novo ciclo... É, eu vou... Deixa eu ver se o orbitar... Eu pego o elemento no caminho. É arredondado pra baixo ou pra cima? Os recursos, tá falando? Isso. É, a cada dois recursos é um ponto. Ah, então é pra baixo. Pra baixo. Pra cá. Eu vou jogar o atrair, que aí eu pego o 2. Uhum. Tem nenhuma carta que valha 2 pontos no final, não. Deixa eu ver aqui. Que dessem disponíveis, não. Vale 1, vale 1, vale 1. É, então eu vou pegar esse aqui, ó. Beleza. Beleza. Fabrício, última. Tá, eu vou usar... Fabrício não tem a quarta. Tem? Tem, sim. Peguei, ó. Para de me agorar aí, ó, maldito. Desculpa aí. Eu vou esfriar um pra ganhar dois pontos. Isso aí. Vai lá. Eu vou jogar a esquentar. Aí eu... Você tem a quinta? Tenho. Será que viado? Um, dois. Isso que é tudo. É isso aí. Então, acabou a quinta ação também. E vou só fazer o que tá perto aqui, né? Que vai fazer diferença. Uma reta final. O cara aqui desce. Aqui entra na luazinha. É... Não precisa mover tudo não, Cacá. Vou fazer só o que tá perto. Pra ver se faz diferença pra galera. Tomar pra cá. Deixa eu ir virando, né? Se não, esqueço. Que isso, né? Nada mais vai fazer muita diferença. Então, o amarelo anda dois. Não vai pegar nada. O azul anda um. Não vai pegar nada. Esse aqui caiu na minha lua. Eu vou andar dois. Pegar mais esse. Lua aqui. O que o Cacá tá fazendo aí também. É isso? É isso. É ajuste de temperatura. Então, todo mundo esquenta um. Esquenta um. E acabou o jogo. Isso aí. Vamos contar ponto agora. Vamos lá. Bom, eu vou começar pelo tabuleiro individual de cada um. Vamos fazendo atmosfera. Então, Fabrício, tem quatro pontos de atmosfera, né? Eu tenho 20. Quarenta. O Cacá tem 20 também. Então, vai pra 41. O Zombie tem 10. Dez. De novo, eu, cara. Tava aqui, né? Tava no 17. Vai pra 25. Beleza. Gravidade. Vocês têm ponto aí de gravidade? Não. O Zombie tem? Eu tenho. O Zombie tem 10. Tem 10. Eu tenho 10 também. 37. Vai pra 24. Rotação? Alguém tem ponto? Não. Temperatura? Todo mundo fez 15? Aham. Eu fiz 15. O Zombie tá 1 na frente. O Cacá tá 3 atrás. 10. 15. Agora, as cartas que dão ponto? Todas elas, né? Na mão ou não, né? Isso. Todas elas. Eu tenho 6 pontos. É a bolinha pequena, né? Uma bolinha pequena. Não. Eu tenho 1. Marca aí, Cacá, por favor. Mais 2, 3. 4 só. Tenho 5. 5. Opa. 6, 7. Eita, caraca. Calma aí, Zombie. Faz isso não. 8, 9. Eu joguei minhas cartas na tua frente, Zombie. Tu tá errado. O que que fez isso? Eu joguei minhas cartas na tua frente aí. Pera aí. É, tem que ver qual é ações aí. Não, não, não. Tem carta que que é minha. Não, tudo bem. Eu tô pegando só as que são azuis aqui. Que eu tenho certeza que é de lá. E esse ajustar é de lá também. Porque você já tem um ajustar aqui. É, então eu fiz... Mas eu continuei fazendo 4 pontos. Que é 2 do esfriar e 2 do ajustar. O Zombie fez menos pontos aí. Eu acho que eu fiz 5. Deixa eu ver. 2, 4, 6, 7. Fiz 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí cada 2 recursos no tabuleiro é 1 ponto. Eu tenho 3. Manda ver aí. Eu tenho 1 só. Ah, moleque. E o preço tem 3. Bem, chegou o final. Diego, canta a pedra aí. Como é que ficou o resultado final? Isso aí. Quem levou a taça foi o Kaká com 65 pontos. Isso aqui é Planeta Bonito. Planeta Bonito. Bem apertado. Fiquei com 61. O Zombie com 60. E o Fabrício com 48. Que não entendeu o jogo. É o Planeta dos Macacos. Bem, cara, olha só. O que eu senti de dificuldade, né? Você chegou até a comentar que se um pessoal ruchasse, o outro não daria pra ficar sozinho tentando. Eu, na verdade, eu fiz alguns erros de planejamento. O momento que você passa, o novo ciclo, é muito importante. Você não pode dar mole, né? Deixa eu até virar aqui pro meu. Você não pode dar mole de passar e não chegar em algum espaço que te dê bônus. É. Não pode. Se você passar e não chegar em um espaço que não te dê bônus, um abraço, maluco. Um abraço mesmo. Sacou? Você vai quebrar a cara. Tá? Então, isso tem que ser muito bem feito o planejamento. Eu não sei realmente se, ah, todo mundo fez uma coisa, se você não fizer também, você vai quebrar a cara. Eu acho que não é isso. Eu acho que você, quando passa o novo ciclo, você tem que, obrigatoriamente, sacou? Saber qual é. Você tem que ter recurso pra poder ganhar algum bônus da próxima vez que você for jogar. Isso aí é fundamental. Fundamental isso. Fala aí, Cacau, o que tu achou? Cara, eu achei o jogo muito legal. Curtia a questão do deck building, de você comprar as cartas. E assim, você vai ter sempre quatro opções abertas pra você, de boa. Então, não é uma parada que você vai esperar muito pra saber o que vai acontecer. As cartas são muito pontuais. A partir do momento que você compra ela, lembra muito o agrícola nessa questão. Você compra a carta e começa a trabalhar em cima daquilo que você tem na mão. Então, o que aconteceu? Eu comprei uma carta que me fazia vantagem na hora de melhorar meu planeta, pagando menos e me dando ponto. Então, cara, eu trabalhei em cima dela. E foi super tranquila na partida. Cara, muito bom. Gostei pra caramba. Muito gostoso de jogar também. E amarrei. Vamos lá. Gostei do jogo. Eu achei ele bem legal. Ele é bem... Achei ele bem cobertor curto. Você não tem muitos elementos dando sopa por aí. Ainda mais que a gente pegou uma rodada em que não entraram elementos. Eu senti falta disso. Achei que ficou bem redondo. Gostei das artes. Eu acho que a ilustração está muito bonita. Está muito bacana a parte de ilustração, a parte gráfica. Eu achei que está um espetáculo à parte. Ok? Espero que venha com essa mesma qualidade que a gente está vendo aqui. Porque, porra, está lindo para a casa. Parece que a gente está participando de um episódio de Cosmos mesmo. Concordo com o Fabrício. Quando a gente entra no novo ciclo, você tem que evoluir alguma coisa. Se você não evolui, você vai ficar para trás. Eu senti também a questão da evolução da atmosfera. Que essa parte da barreira de pontos que ele te impede de ganhar. Eu perdi três pontos por conta disso. Eu não calculei bem o meu avanço na atmosfera. E aí foram dez pontos que eu deixei de ganhar. E mais três pontos que eu realmente perdi. Porque eu não pude avançar. Eu só achei uma coisa. Eu achei que na questão da rotação, eu acho que a sua primeira evolução no novo ciclo tem que ser a rotação. Você conseguir subir dois para você já avançar para quatro ações no mesmo torno. Ficou meio mainstream. Tem que fazer essa parada. Cara, não é mainstream, é no brain. O único de nós que demorou para avançar foi o Fabrício. Ele ficou em último. Isso já significa alguma coisa. Entendeu? Então, eu acho que no novo ciclo, você necessariamente tem que se preparar para você avançar, para você já começar na casa quatro. Senão, você fica para trás e você não recupera. O Fabrício está aí para mostrar isso. Ele sentiu essa diferença. Nós três jogando quatro ações, eles só jogando três. Agora, o jogo eu achei muito bom. Achei muito maneiro. Quero ver essa questão dos decks diferenciados. Como é que eles vão influenciar? Como é que vai ser esse embate? Esqueci a palavra agora. Esqueci a palavra agora. Essa influência. Oi? A rejogabilidade. A interação. A interação. A influência dentro do jogo. Exatamente. A interação entre os outros jogadores. Eu quero ver os outros decks. O que eles proporcionam de diferente. A questão da rejogabilidade, eu achei, pelo que foi apresentado, muito bacana. Até porque tem mais oito cartas aqui de eventos. E tem mais dois decks ficaram de fora. Cara, está muito bom. Está muito bom. Parabéns aí, Diego, pelo Cosmos. Já estou ansioso para ver esse lançamento da Dijon aí nas mesas. Massa, valeu. Posso só fazer um adendo aí. Fala só as considerações finais aí. Só com relação a isso que o Zombie falou. Dessa questão da rotação, né? Ela não necessariamente precisa ser uma trilha que você segue. É que, assim, nessa partida, os três jogadores fizeram essa parada. E aí um jogador renegou totalmente e não quis fazer durante o jogo inteiro. Fez só agora nessa última parada. Não sei se necessariamente foi isso que deixou ele tão para trás. Porque ele também não fez nada de atmosfera e ainda faltou uma ali da gravidade para ele chegar e fazer mais uns pontinhos. Mas já teve partida que eu joguei fazendo só... Não fazendo rotação e fazendo só gravidade, por exemplo. Sem comprar carta também. E dá para ganhar do mesmo jeito, sabe? Acho que é mais conseguir sacar a estratégia de cada um desses caminhos aqui e explorar. E ficar de olho nos eventos que se dão um ponto durante as rodadas. Isso também é importante, cara. Eu ganhei ponto, você ganhou ponto, o Zombie ganhou ponto. Acho que o Fabrício se não pontuou... Acho que só pontuou uma vez nesses eventos de final de rodada. Então tem que ficar muito ligado no que está acontecendo. Eu contei só no primeiro. Eu não ia investir na questão da rotação. Eu ia investir na questão da força gravitacional e na questão da atmosfera. Mas na hora que o Diego já começou indo. Aí ele ganhou uma ação a mais. Aí logo depois dele foi o Kaká, que já estava com quatro. Eu falei, bicho, se eu não for também, aí eu vou ficar para trás. Mas é aquele negócio. É a minha primeira partida. Porra, quero jogar outras tantas quando for convidado. Assim que o jogo estiver, porra, já lançado. Quero jogar também. Mas, cara, excelente, bicho. Eu achei o jogo muito bom. Nossa. Cara, essas ilustrações como é que foram feitas? Quem que fez? Vocês pegaram a Glogar, contrataram um... Não, contratou, contratou. Quem fez foi o Thiago Souza. Ele, no mercado, ele já lançou o New Eden Project. Foi ele que ilustrou também. Ah, que ilustrou. Foi maneiro pra caralho. Eu acho as ilustrações dele muito maneiras mesmo. Muito obrigado.